Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cubana do que a minha e do resto da sua. Exatamente. O que você manja de Cuba? Ah, eu gosto do Buena Vista Social Club. Eu pensei que você ia falar que já comeu lomba cubana, cara. Você está ligado, né, que tem? Estou ligado. É com banana... Como chama? Aquela banana... Banana da terra? É, tem... Nossa, bom demais. Filé cubana. Leni, é o seguinte, esse episódio é polêmico. O pessoal está xingando a gente. Como que o pessoal vai participar dessa live com respeito? Com respeito, então. Primeiramente, eu vou pedir para você dar like no vídeo, se inscrever no canal, se tornar membro e ativar o sininho para receber as notificações. E aí você manda o seu super chat aqui para a gente com a sua pergunta ou o seu comentário, que a gente vai tentar ler aí até uns sete, umas seis, sete perguntas e comentários aí. Tá bom? Cuba vai lançar foguete. Lança, Cuba lança. Lança, Cuba lança. Não é da sua época isso. Não! Lança, Cuba vai lançar foguete. Lança, Cuba lança. Você não lembra disso? Eu não lembro. Lança, Cuba lança. Tinha essa música aí. Eu estou me sentindo muito na frente do Seu Jorge aqui hoje. Não é, cara? É o Seu Jorge, cara. Seu Jorge com Lenny Kravitz, assim. Esteticista. Sabe como a mulher do Seu Jorge chama ele? Não. Meu Jorge. Puta de Deus. Porra, que ótimo. O pior é que é muito boa. O pior é que é boa. Sempre cai. Sempre cai, né? Sempre cai. Galerinha, é o seguinte. Você já veio. Não precisa trazer meu presente inútil. Eu vou querer o presente inútil dela. Mas antes, eu quero que vocês deem suas credenciais. Se apresentem para o público. Você que já é velho aqui. Cara, a gente estava falando aqui. Você veio antes dos 50, por aí. É, não sei. Não tinha nem os negócios de assinar ainda. Era tudo mato aqui o negócio. Eu lembro que eu estava em obra em casa. Eu trouxe para você uma lata de tinta. Depois eu fiquei pensando. Gente, por que eu trouxe uma lata de tinta? Com certeza foi embora essa lada de tinta. A gente usou em algum lugar. Eu falei, que ignorante, né? Barbieri, é o seguinte. Tua câmera é essa daqui. Se apresenta para o pessoal aí. Eu sou mágico e estou aqui para falar de Cuba porque eu acabei de gravar em Cuba uma série. Sou mágico profissional, tipo ilusionista e tal. Eu acabei de gravar uma série para o meu canal que se chama Mágicas pelo Mundo. Pô, que ideia. Que é uma ideia de viajar o mundo fazendo mágica para as pessoas em lugares turísticos, para diferentes culturas. Eu quero fazer aqui dentro do Brasil ainda. Estou só na segunda temporada. Teve a pandemia no meio. A primeira foi nos Estados Unidos. Para ninguém começar já... Ah, só vai em país comunista. A primeira foi nos Estados Unidos, na Califórnia. Mas a ideia é você vai para lá e prepara coisas que tenham um pouco a ver com o país ou não? Nem sempre. Mas em alguns casos eu tento trazer um pouco da cultura dentro da mágica, sabe? Nos Estados Unidos eu fui, por exemplo, em shows de Grandes Mágicos. Mostrei para a galera. Cris Angel, Penny Teller. Conheci os dois. O quê? Conheci o Penny Teller. Eu tenho autógrafo deles, um livro e tal. E fui no Copperfield pela segunda vez. Já tinha ido. Porque eu morei nos Estados Unidos em 2013. Tá com o saco de fazer ainda as mágicas? O cara faz dois shows por dia há 50 anos. O show dele é meio que... No automático. Mas fala que quando... Tem que flutuar, que saco. Que quando ele vai estrear a Mágica Nova, ele vai na pegada. Ah, mas deve ser isso. Enfim, e aí agora acabei... Fui agora em fevereiro para Cuba. Fiquei 16... Pô, foi agora esse ano. Foi? É. 16, 17 dias lá. A gente gravou 14 vídeos no total. Havana, Varadeiro. Havana, Varadeiro, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara. Pô, que legal. E passamos por várias... Tem foto, tem essas paradas. Tem vídeo, tem tudo. Então vamos colocando aqui para ilustrar. Tem... Cara, eu documentei todos os dias. Estão documentados. São 14 dias. Eu vou falar da minha experiência de 12 anos atrás também. Boa, boa. Mudou muita coisa. Não, muito, muita coisa. Enfim, e aí eu... Essa ideia da gente estar aqui hoje meio que surgiu de mim, né? Eu te procurei. Porque eu fui para Cuba muito por conta do canal Mundo Sem Fim, da Michelle e do Renan, que eu adoro o canal deles. Eles vão vir para cá também. Legal. Nossa, eu adoro eles. Eles estão no Japão agora, né? Está incrível. E quando eu vi os vídeos deles em Cuba, eu falei... Gente, mas me falaram que Cuba era completamente outra coisa a vida inteira. Como assim? Todo mundo tem uma opinião sobre Cuba sem ter ido, quase sem ter estudado. Eu falei, eu quero ver isso de verdade. Ele falou... Vai para Cuba ou você foi para Cuba? Eu juro que eu tinha medo de não poder filmar na rua. Sério? Eu tinha esse receio. E aí eu vi os vídeos lá e falei, mano, é normal. Eu não sei... Isso é muito Marcelo Taz na cabeça, né? É isso. E aí... Eu, na época que eu fui, não sei se está assim ainda. Os caras nem carimbam o seu passaporte. Faz um separado. Não, é separado. Para você não ter problema em alguns Estados Unidos, sei lá. Ai, faz sentido. É, foi isso que me falaram. Porque as pessoas eram impedidas, gente, em Cuba por causa do carimbo. É, não carimba o passaporte. É nos outros países, exatamente. Carimbo visto que é feito separado. Ainda é assim? Ainda é assim. Ainda é assim. Visto é 20 dólares. Aí eu fui ver os preços, né? De passagem, de quanto que é para ficar lá. Você foi tipo pacote ou foi na loucura? Não, fui na loucura. Eu e a Ana, a gente estava bêbado um dia em casa, bebendo. Vamos para Cuba, amor? Vamos para Cuba. Entramos, vimos passagem. Acho que eram uns 2,800 a passagem cada. Fui, porra, está justo. Não é por um dinheiro que está sobrando, mas justo. Começamos a programar e lá a gente ficou em hostel, em casa de família, só em Varadeiro que a gente ficou em resort para entender. Na verdade, eu fiquei em resort em Varadeiro porque eu pedi a Ana em casamento em Varadeiro. Ah, rapaz. Com aquela aguinha transparente, quente, verde, verde, verde. Não tem uma ondinha assim, ó. Enfim, essa é o meu porquê. Vamos falar dessas paradas. Legal. Estão ainda não e vou brigar já. Então, quando saio com as horas? Nem sabemos, nem conversamos ainda. A gente vai começar a morar junto no começo do ano que vem, só. Você meteu essa, né? Só para morar junto. Para pagar um IPTU só. É, exatamente. Vamos rachar. Ai, vou ter que pedir ela em noivado. É o comunismo, né? Vamos compartilhar as contas, amor. Exatamente, espertão. Socializou os meios de rias. Exatamente. Agora é contigo, tua câmera é essa daqui, ó. Se apresenta para o povo aí. Oi, gente. Meu nome é Laura Sabino. Eu sou comunista, então, assim, xingamentos já vão vir aí. Sou produtora de conteúdo. Eu produzo conteúdo para Twitch, para o Instagram, para o YouTube. E Cuba sempre foi um tema que eu quis me aprofundar. Eu quis estudar sobre. Porque eu acho que todo mundo que tem uma família de esquerda e que se envolve nas discussões políticas, vê Cuba como um grande rinha, sabe? Existe uma disputa sobre o que foi essa experiência, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então, eu sempre cresci vendo Cuba sendo tratado ou como um inferno ou como um paraíso na Terra. Exato. E aí, à medida que eu ia estudando... Não conta ainda. É, não conta sua experiência. Que eu ia estudando, crescendo. Eu fui tentando ver outras possibilidades mais reais e concretas do de que fato era Cuba e como que foi esse processo do país. E aí, eu decidi também, no começo desse ano, ir para Cuba. Então, eu fui em fevereiro desse ano. Eu fui no mesmo período que ele, um pouquinho antes. Você foi um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Eu fui dia 13. E aí, eu fiz um trabalho que a gente ainda não soltou tudo, além de alguns vlogs que já foram para o ar. Agora, a gente vai soltar também as outras partes, que são entrevistas com moradores cubanos só de temas polêmicos. Então, é uma parada que eu acho que, se eu não me engano, semana que vem já saiu o primeiro. Que é perguntando para os cubanos a relação com os Estados Unidos, por exemplo. E aí, depois vai sobre questão LGBT, sobre questão de mulheres, enfim. Poxa. Então, tá bem legal. Então, eu acho que essa experiência, quando o Felipe me chamou, eu fiquei empolgada. Primeiro, porque eu assisto o podcast. E segundo, porque eu acho que é uma oportunidade de dar uma explicação. Uma visão. E uma visão sobre Cuba que foge desse estereótipo, sabe? Que a gente está acostumado a ver. Entendi. E só que tem um preço a se pagar para você participar desse podcast. Esse preço é o presente que você tem que me trazer. Eu tenho que pegar na bolsa. Onde está? Ela pega para você, Fabi. E vamos começar, então. Bom, vamos ver qual é o presente, né? De repente, você queira contar uma historinha dela. Tá fácil aí, Fabi? Cadê aqui? Simplesmente a oferenda para participar. Olha aqui. A oferenda de Luísa Sonza. Cadê a... Guantanamera. Guantanamera. Putz, essa música tocava o dia inteiro na nossa playlist, né amor? Vocês fumam? E sempre... Cara, eu não... Eu tentei. Eu também já tentei. Mas eu nunca consegui gostar de charuto, não. Cara, esse cheiro... E eu fui fumante de cigarro por muito tempo. E charuto não me desceu, não. Eu experimentei pela primeira vez em Cuba. Você experimentou lá? Eu já experimentei já, mas assim... Não pode tragar, né? É. É? Caramba, sente cheiro, não é bom? Não é bom? Tem... Qual que é o famosão caro pra caramba lá? É o da Vana Club. Coiba. Não, é Coiba, é isso. Coiba, Vana Club é o rum. Inclusive, Vilela, voltei alcoólatra de Cuba, cara. Sério? Ah, como é bom é rum, né, gente? Nossa, eu gostei demais. Gente, a gente foi no museu do rum lá e eles tiraram o caldo de cana na hora que caía num suco de laranja, metia rum, gelo e te servia no museu. Uma bebida... Nossa, eu falei, gente, eu preciso ir embora daqui. A gente bebeu todo dia, assim... E é barato, cara. É? É barato. Depende dos lugares. Tem os lugares mais caros, tem os lugares... Se você... Que eu fiquei no meio de Havana. Fiquei num bairro que chama... Bariotino. Bariotino. Que é tipo a Liberdade. É um bairro chinês. Na verdade, a Liberdade é mais japonês, né? É um bairro chinês. Com muito imigrante chinês, mas mais antigo, assim. E é um bairro bem pobre de Cuba. Uma coisa que eu achei estranho, não sei se ainda é assim, no hotel que fiquei, tinha só... Acho que a TV cubana, não sei se tem um ou mais canais, mas tinha TV da China. Uns três canais. Tem, tem. Tem TV da China. Tem muitos ônibus também que a gente vê lá. É parceria de solidariedade China-Cuba. Ah, tem uma ligação, então. Tem, tem, tem. É, eu acho que talvez de comércio exterior, talvez seja o parceiro mais forte. Eu não sei falar, eu tô dando um achismo, mas... Assim, era a América Latina e o Caribe, né? A ideia era essa. Mas nos últimos anos, principalmente porque houve nessa última década uma onda de direita tomando poder na América Latina. Ah, na América Latina, não em Cuba. Não, na América Latina. E aí cortaram, muitos lugares cortaram as poucas ligações que tinham econômicas. Então, hoje em Cuba, quando a gente vai, eu acredito que mais do que quando você foi, eu vi muita parada da China, até a sopa, as galera usando chai. Tem internet hoje em dia, quando eu fui, a internet era só no hotel e esquece. Não, não, nas praças, 3G. É, nas praças. Não, as crianças, você olha dentro das casas, é novela brasileira na TV e a galera no zap zap aqui. Sério? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que vocês falaram um pouco do motivo, mas vou reforçar. A ideia de ir pra Cuba, pra mim, era meio isso. Eu não gosto muito disso. Ah, a galera falando pra mim o que é o lugar. Eu quero ir lá ver. Eu quero ir lá ver, que nem vocês. Eu conversei com as pessoas também, faço questão de ir em lugares não turísticos e você ir lá, onde o pessoal come mesmo. Sim, sim, sim. Onde é o sorvete? Foi lá no lugar de sorvete que era... Onde é o lugar da resenha da galera. Sorvete estatal, eu também tive essa experiência. E eu fui até por engano, porque minha mulher, na época quando eu tava com o filho, minha mulher foi e tinha duas sorveterias. Eu não sabia que uma era pra turista, um cookie, e a outra era no dinheiro deles, que é o... Coupe. Coupe, né? Coupe. É cookie e coupe. Exato. Agora unificou, né? E a minha experiência. Cheguei lá, fui pedir e a mulher nem... Já colocou lá pra mim as três bolas, sei lá quantas... Era aquele, tipo... Eu não escolhi. Aí eu fui lá na minha mulher, minha mulher tava com um sundae, com não sei o quê, não sei quantos dólares. E lá, super barato. Tipo, muito barato o sorvete dos caras. Entendeu? E todo mundo tomando lá com a família, de boa e tal. E o de turista, aquele mais chique, com cobertura, com outras opções. E caro pra caramba. Essa experiência que eu tive e que eu comi e tomei sorvete dos caras. Às vezes você conta hoje se tem esses lugares separados, assim. Eu tive a experiência de experimentar os dois sorvetes também. Tá. É, porque eu percebi a diferença. O quê? Peraí, peraí. Tem bolo? Mas por que tem bolo? É aniversário de alguém hoje? Ah! Parabéns! Olha só! Ai, gente, eu fui pega de surpresa. Adorei. Gente, mas que mal esse... Que lugar pra comemorar o aniversário, né? É, mês que vem eu vou pra Cuba de novo e você me traz aqui. Ô, Fabio, ele deu uma andadinha o bolo aqui, tá quase saindo o negócio. Tem uma faca aí, pô? Nossa, gente, eu amei. Faz um pedido aí só pra velhinha. Um já... A Fabi já soprou. Ela soprou o quê? Ela quer emagrecer pra o casamento? Ela usou um desejo seu aí. Ó, eu vou acender ele de novo. Boa! Pra ficar com quatro velhinhas. Boa! Nossa, que delícia a gente vai fazer, comer no bolo, cara. Que chique. Tá, vou soprar. Eu sei o que você pediu. Você sabe, né? Sério? Lógico. Pode falar ou não? Não pode, né? É melhor não falar. É melhor não falar. Mas os camaradas do chat sabem. Tá bom. Mas então... Eu tomei o roco por causa do jogo do Corinthians, viu, Vilano? Puts, nem me... Cara, nem... Eu não lembro. Nossa, eu tava... Obrigada, viu, pelo bolo. Eu tô muito feliz, que gracinha. Quantos anos? 25. É porque eu já menti tanto na idade... Eu também. Eu falo 39 e... 24, 25. Aí eu fico sem lembrar. Eu tenho que pedir meu pai pra me ajudar. 25? 25 anos. O Paquito é 22. O pessoal é muito novo. Ele nasceu em 2001. Você deve ter nascido em 90 e... 98. 99. E você? E você mesmo? É? É o Paquito. Não, o Paquito. É outro cara. Você não conhece. É um de bigodinho assim, calvo já. Você nascia 10 mil anos atrás. Ele tá de férias? Não, eles revezam. Não, eles revezam. Ontem tava o Paquito, hoje é ele. Eles vão revezando. E o outro trouxa lá, ele vem sempre. A gente nem chamou, ele apareceu e ficou. Veio com um convidado, não veio? Veio com um convidado, falou, posso ficar aí? Ele falou, pode, fica aí. Bom demais. É o comunismo vencendo, né? É isso, é. As pessoas já estão se apropriando. Já estão. E foi o convidado comunista, tá? Quem que foi? Quem que foi? Foi sobre Marx. Mas quem que era? Não era nem pra falar, vai ter um episódio sobre marxismo, mas ele já deu spoiler. É no futuro, é no futuro. É, é no futuro, mas tudo bem. É um episódio sobre Marx, convidado o Paulo Coelho. Pior que foi mesmo. Não, não foi. Não foi. Quem foram os convidados? Pode contar? Pode, claro. Você já contou metade. Agora conta tudo. É, Jonathan e Marcos. Tá. Conhecem? Não, por nome assim, não. É, só não sabe o seu nome. Por primeiro nome. Jonathan Portela e Marcos Oliveira, eu acho. Historia 2. Não conheço. Mas então, vai ter aí mais pra frente, que a gente vai viajar em setembro, vamos colocar uns episódios na base. Fazer uma gavetinha. Mas então, podem comer aí e tal, eu só não vou cortar antes, porque você que tem que cortar antes, mas conte a experiência aí. Não, eu tava dizendo que eu fui, eu quis viver as duas experiências. Quando eu percebi que tinha essa diferença de... Então tem ainda. Tem. Nossa, eu cortei muito mais. Ah, relaxa. A Fabi também mandou umas colherinhas aqui, que, não é, olha. Com medo de... Não é nenhum. Obrigado. Primeiro pedaço. Que honra, hein. Com colher mesmo. Sério? É garfo. Criança de 25 anos, né? Bom, bom. É meu estilo de bolo favorito esse. Eu não vou mentir. Bolo assim... Bolo branco com morango. Nossa, bolo com morango. É, eu gosto de chocolate branco. Eu gosto assim também. É muito estranho. Fabi acertou, Fabi acertou. Não, deixa. Deixa. Parece peça de criança mesmo. Hum, bom mesmo. Bom, bom. Você tava falando... Ah, é. Ah, eu tava falando que quando eu percebi que tinha essas duas sorveterias, eu queria fazer experiência. Tanto que na época eu fiz stories falando com o pessoal, tipo, gente, vou provar pra ver qual sorvete é melhor. E aí, é... Tinha opções no sorvete estatal. E era muito mais barato mesmo. Muito barato. Era, tipo, tinha de morango. É, morango, chocolate. Creme. Não era? Não, acho que no meu não era creme. Era uma outra fruta. Branquinho? Era uma fruta branquinha, exatamente. Então não era creme também. Mas era branquinho, eu tô ligado. É, e aí, eu acho que eram quatro sabores as opções. Enquanto o de turista eram dois sabores, que era de Nutella, só que eles não falavam Nutella, eles falavam, tipo, de avelã. Sei. E a outra de chocolate. Só dois sabores? Na época que eu fui, sim. Mas era um... Tava no formato de sundae, eu não acho que foi no mesmo lugar que o seu, porque você falou que era bolas. O meu era numa praça em Havana mesmo, bem movimentada, inclusive. Eu acho que o... Sabe, tinha uma estrutura... Que o Mundo Sem Fim vai nesse, no vlog que eles fazem em Cuba. Minha Mayra, assim, o negócio. As coisas meio... Aquelas negócinhas... Mas esse o estatal ou o outro? Esse a gente não foi, né? Os dois. Os dois. Eu convidi porque eram um perto do outro. Mas era assim, era meio perto, mas eram diferentes os lugares. Eu não fui, eu não sou muito sorvete. A Ana é, eu não sou, e aí acabou não dando tempo. Mas o que eu ia dizer é que essa questão já levanta um tema, que eu acho interessante, que é essa diferenciação. Por que que existem coisas? Pra turistas. Pra turistas e pra população, não. Então, aí, de novo. Que eu acho que é interessante a gente, quando for falar de Cuba, porque é muito fácil você pensar em qualquer realidade só pela aparência. Você acredita que o que ela aparece ser é o que ela é. E não necessariamente é isso que acontece. Hoje a gente sabe que existem muitas mais coisas por detrás do que é visível. E eu acho que Cuba é um exemplo disso. Porque existem uma série de processos importantes pra história do país que fazem existir essa diferenciação. E aí, eu acho que ao longo da conversa a gente vai falar sobre os embargos, como é que foi que se deu. Um ponto importante é que desde a década de 90, quando cai a União Soviética, e aí a gente tem bloqueio, sanção e essas medidas econômicas pra poder sufocar a economia cubana, a alternativa que eles encontram é optar pro turismo. Porque Cuba é um país que foi vítima de um colonialismo extremamente perverso da Espanha. É o país onde que... Antes da Revolução, você tá falando? É, não. Período colonial mesmo, assim. Porque Cuba foi uma colônia da Espanha. E nesse processo de colonização, ele foi um dos mais traumáticos da América Latina e Caribe. Porque praticamente todo o povo originário foi morto, então a gente tem ali uma população muito massacrada, um genocídio daquela população. E a partir disso, começa o tráfico de escravos, muito parecido com o que acontece aqui na América Latina, só que o processo de controle da Espanha, ele era tão forte em Cuba, mas tão forte em Cuba, que foi o último país da América Latina a conseguir sua independência. Foi lá. Independência entre aspas também, né? Entre aspas, porque os Estados Unidos... E aí os Estados Unidos assumem. Porque foi um período de muita luta em Cuba, assim. Você pega a história da independência cubana e você percebe nomes muito emblemáticos, como José Martí, por exemplo. As pessoas que não sabem quem que é o José Martí, quando vocês vão assistir Libertadores, por exemplo, das Américas, aparece o nome, a imagem dos Libertadores. Infelizmente, aqui no Brasil, eles colocam o Dom Pedro. Mas, do lado do Dom Pedro, quem tá é o José Martí. Não sabia disso. É. E aí... Só pra você ter uma ideia, o José Martí tem busto em todos os quarteirões de Cuba, assim. Ele é venerado. Ele é mais forte do que Fidel, eu acho. Do que Fidel e Tchê juntos, assim, talvez. Justamente por ter sido esse processo tão duro, conseguiu ter uma ampla adesão da população. Então, você tinha um grupo da classe artística, do qual o José Martí ficou muito conhecido, porque, ao mesmo tempo que ele era poeta, ele é um cara que fez parte do processo revolucionário de independência. Então, ele pegava em armas. Então, eles falam assim, ah, existem vários José Martí, porque aquele que pega em armas e aquele que pega em canetas. E, ao mesmo tempo, quando começa a tensionar muito esse processo, existe um período que eles chamam de Guerra dos Dez Anos, no qual Cuba perde, né, a galera que queria emancipação da Espanha perde, mas já estava extremamente fragilizado as relações econômicas com a Espanha, eles viram que não tinha sustentação. Então, os Estados Unidos, que nessa época operava como parceiro comercial da Espanha na retirada de produtos de Cuba, que, na verdade, não eram nem produtos, né, matéria-prima. Era mais ouro, né, porque Cuba tem uma região muito interessante. Era açúcar, principalmente. Açúcar também, mas Cuba era depósito de ouro. Estava no meio do caminho. Estava no meio do caminho, digamos assim, é. Estava no meio do caminho, fazia a ponte. Cuba é extremamente fortificada, assim, principalmente Havana. Tem forte pra todo lado, assim, sabe? É, você anda nas cidades e você vê o imperialismo espanhol de uma maneira muito forte. Sim, sim, sim. E aí, os Estados Unidos eram parceiro comercial da Espanha. E quando ele começa a ver esse tensionamento, o que eles fazem? Eles ajudam no processo de independência de Cuba. Isso a gente está falando de 1900 e pouquinho. Não, 1800. 1800 até antes, né? É período colonial. E aí, quando os Estados Unidos entram dentro desse processo, eles fazem uma falsa libertação daquela população. Porque, na prática, o que aconteceu foi. Eles entraram como os novos colonizadores. Seria mais ou menos o que a gente tem hoje, que a galera chama de protetorado. Como, por exemplo, o que acontece em Porto Rico. Porto Rico não participa das eleições estadunidenses, mas são governados pelo presidente estadunidense. Enfim, não é considerado cidadão estadunidense, mas tem todas aquelas coisas de pagar imposto para os Estados Unidos, enfim. Então, a ideia era que Cuba se tornasse isso, só que de uma maneira ainda mais controlada. Eles chamam de emenda plat, que era um documento onde constava que os Estados Unidos tinham o direito de intervir em Cuba e ajudar nesse processo da escolha dos presidentes, das pessoas que iriam estar ali à frente do país. Então, o que acontece? Basicamente, uma substituição de qual que era o império por trás de Cuba. Então, a história de Cuba com os Estados Unidos é bem longa, não é uma coisa nova. E aí, quando... Eu imagino que o interesse de Estados Unidos também é pela posição estratégica, né? Sim, a distância dos Estados Unidos para Cuba. Miami, né? De Cuba. Não, acho que é uns 140. É tipo São Paulo para Limeira. São duas horas, cara, de voo. Não, mas de... Não, de voo não é nem isso. Do mar, assim. Tipo, de distância. Se desse para ir de carro, era uma hora e meia de carro. É muito pertinho, sabe? Assim, do lado. E eu estava explicando por que hoje tem essa diferenciação de turismo e... E aí, qual que é o grande ponto? Quando acontece esse processo e chamam de revolução do Fugêncio Batista, que é um outro ditador que chega no poder. E aí, quando ele chega no poder, com a ajuda, inclusive, do que era um partido que se dizia um partido de esquerda, um partido socialista, ele dá um golpe de Estado e aí ele volta a esse modelo estadunidense. Então, acontece toda uma revolta na população, acontecem vários grupos contrários ao modelo estadunidense, querendo uma emancipação. E aí, o que acontece é um golpe e esse cara, ele chega ao poder e ele volta a aplicar essa política e os Estados Unidos volta a ter o controle sobre a ilha. E aí, quando a gente tanto fala, eu acho que ao longo da live a gente vai falar mais sobre o processo da revolução em si e aí fazendo bastante corte aqui, sendo bem pontual. Quando Cuba acontece essa revolução, que se dizia uma revolução anti-imperialista, porque queria um modelo de autônomo em Cuba, a primeira coisa que eles fazem é tentar ver como seria viabilizado uma independência, um país ser autônomo, ao mesmo tempo que tivesse relação com os outros países. Então, Cuba, o processo revolucionário, ele não acontece tendo como intuito ser comunista. Isso está escrito, o próprio Fidel fala isso. Você pega os três primeiros discursos que foram feitos pós-evolução, não são discursos comunistas. E, inclusive, tem uma frase... Qual que era a ideia, então? A ideia era, literalmente, você conseguir ter um país independente, porque eles não consideravam o processo de dependência algo que tenha gerado uma independência de verdade. E aí, tanto que o primeiro lugar que o Fidel Castro vai quando ele toma poder é nos Estados Unidos, e a primeira viagem é nos Estados Unidos. Só que aí ele começa a anunciar uma série de medidas que passava também, porque tinha pessoas socialistas dentro do grupo, porque a Revolução é feita por um grupo de... por vários grupos, na realidade. Então, você tem ali a guerrilha, que a gente fala muito, que a gente tem que falar, porque foi um processo muito interessante, que conseguiu ganhar população, que começa lá pela tomada da Bahia dos Porcos. Mas tem outros movimentos que a galera não fala tanto, como, por exemplo, o movimento estudantil foi essencial para o processo da tomada do poder do Fulgêncio Batista, um movimento militar dentro dos quartéis cubanos. Então, quando acontece essa revolução, Cuba está em um período em que estava, em toda sua existência, dependente de outros países, os Estados Unidos transformaram Cuba em uma espécie de cassino a céu aberto. A gente está falando de grupos, assim, gigantescos, de bordel, de casa, de jogos. Aparece no filme, assim, e era retratado dessa maneira mesmo, sabe? Era cartel, droga, prostituição, Cuba virou... Realmente eles chamavam de o bordel dos Estados Unidos, principalmente de Miami. Então, quando acontece esse processo, o que estávamos se esperando é, vamos construir uma Cuba autônoma e forte. Só que, a maneira em que os laços vão se estreitando e colocando contra a parede, a ideia era que Fidel, ele colocasse uma... um modelo muito parecido com o Fulgêncio, que era, chegou ao poder, mas ok, você muda quem governa, mas não muda como vai ser o modelo econômico. Não muda quem manda, né? E é que eu não estou nem falando de sistema econômico, eu estou falando, tipo, de modelo mesmo, assim, de governo. Quem que vai mandar? Quando eles colocam... quando Cuba começa um processo de... a gente vai ter que fazer algumas mudanças, como outros países fizeram, como uma... uma... como que é o nome? Reforma agrária. Uma reforma agrária, a gente começa um processo de expropriação, que acontece em países capitalistas, por exemplo, os Estados Unidos tensionam mais uma vez, e aí Cuba desliga desse modelo. Porque tinha muitos americanos que tinham terras em Cuba. É, muitos, muitos. Uma burguesia de Miami praticamente controlava Cuba, e o Fidel foi expropriando essas terras e distribuindo para a população. E a primeira terra que foi expropriada foi a terra do Fidel Castro. Do próprio Fidel. Porque o Fidel era de família de latifundiários, em Cuba. E aí, o que acontece? Esse processo de expropriação começa a se dar. Tensiona, a gente está falando de um período que é começo da década de 60, né, 59 ali, então é o processo em que a União Soviética estava crescendo, como império mesmo, estava sendo visto. E Cuba ganha lá dentro a ideia marxista, de, olha, a única maneira possível de construir uma autonomia cubana é por meio de um rompimento de sistema. Então, o processo de revolução cubana, ele não se dá de uma maneira tão consciente quanto outros processos revolucionários. Assim, eles têm um objetivo, só que esse caminho, ele foi muito mais diferente do que outros processos revolucionários, que tinham, na maioria das vezes, uma linha política mais fixa. Então, Cuba estava por uma espécie de disputa. Então, quando os Estados Unidos assumem esse papel, vence o lado marxista comunista dentro de Cuba. Então, qual que é o meu ponto? Por ser um país formado em todo o seu período como uma colônia, e se comportado como uma colônia, todo o processo de produção se tornou muito dependente. Até mesmo no período da União Soviética, porque o primeiro ponto que eles queriam era vamos fazer, então, uma distribuição de renda e uma aplicação de modelo de saúde, de educação. Foi essa a prioridade. E continuou mantendo uma dependência, dessa vez, da União Soviética. Teve um período em que 80%, se eu não me engano, da economia era baseado num precinho camarada. Aí, que vem o termo, preço camarada, feito pela União Soviética. A União Soviética comprava muito açúcar de Cuba, mas por um preço acima, que era meio que pra ajudar, pra financiar a Cuba. Além de ajudar nessa parte da alimentação. Então, enquanto o Estado pegava o dinheiro que era gerado e redistribuía, já que Cuba era esse bordão em céu aberto, e era necessário fazer essa ampliação e criação, até mesmo, de um modelo que visava o social, que pensava na saúde, que pensava na educação, ele continuou se mantendo um país muito dependente e também que estava inserido num ponto da conjuntura geopolítica bem estabelecida. Então, Cuba, que é esse bloco socialista, ele se torna um país sancionado, porque a partir do que acontece o rompimento com o Fidel e o processo revolucionário, o que eles fazem? Os Estados Unidos já emitem o embargo econômico. Anos depois, eles intensificam... Mas só a partir do momento que eles se aproximam com a União Soviética? Não. A partir do começo das expropriações, é dado o primeiro bloqueio. Mas não é um bloqueio tão violento quanto se tem hoje em dia. Era um bloqueio, era, funcionava meio assim, olha, tá sobre aviso esse lugar. Só que isso atrapalha a economia e eles se juntam ao bloco comunista, porque eles precisam de manter a economia e fazer as medidas que pra eles eram importantes naquele momento. Então, é... Tá, lembrei, lembrei o que eu tava falando do embargo. Então, começa esse primeiro embargo, logo em 60. E em 62, quando Cuba se aproxima oficialmente da União Soviética, acontece que é uma parada muito mais louca, que é os Estados Unidos começam a impedir outros países, pra além desse bloqueio econômico, começam a fazer também um bloqueio social. Então, eles começam a adotar medidas que tinham como intuito tirar a mão de obra qualificada. Então, existe políticas dentro dos Estados Unidos, durante muitos períodos, assim, em que eles incentivavam que médicos formados fossem pros Estados Unidos, e lá eles recebiam benefícios, como, por exemplo, ajuda de moradia por um tempo, auxílio de alimentação por um tempo. Então, assim, acaba acontecendo uma série de rompimentos e de intervenção muito estratégica, porque Cuba simbolizava ali, naquele momento, uma possibilidade da América Latina começar um processo revolucionário. Então, os embargos em Cuba são muito longos. O medo é que aquilo se espalhasse pela América Latina. É bem parecido com o processo, por exemplo, do Haiti. O Haiti foi o primeiro país... É o que estava acontecendo no resto da América Central e Latina e América do Sul. Tinha outros países se inclinando pra União Soviética também? A gente tinha já organizações comunistas em vários países, mas eu diria que Cuba, o medo dos Estados Unidos em relação a Cuba foi tão forte, porque Cuba está debaixo do nariz dos Estados Unidos, é duas horas... Certeticamente. Imagina, colocar o míssel lá. Sim, é, depois vem também a guerra dos mísseis. Tudo isso é por causa de... Pra explicar a questão da diferença do turismo, não me deixa perder esse fio da meada, tá? É como eu sempre falo, pra você entender Cuba hoje, você tem que entender Cuba há 150 anos atrás. É, como por exemplo, nessa conversa eu pulei a questão das invasões que aconteceu. Mas se fizeram alguma imagem, ele procura aí sobre esse período. Aconteceu uma tentativa de invasão dos Estados Unidos, eles pagavam o que em Cuba chamam de mercenários, exatamente. Pra invadir, fazer o que? Olha, tem vários períodos... Sabotagens, matar o Fidel. Vários períodos que são bem interessantes, assim. Nesse primeiro momento era pra realmente tirar esse novo poder que tinha se instalado, esse novo modelo que tinha se instalado. Mas, posteriormente, que tem a ver com a questão do turismo, os Estados Unidos passam a subsidiar grupos, e isso não é nenhuma teoria da conspiração. A gente tem documento, tem documentário, tem livro. Eu indico pra vocês o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que fala sobre a Operação Vespa, por exemplo, que foi uma operação que a galera estava presa até pouco tempo nos Estados Unidos. Saiu, se eu não me engano, no último ano. Então não é uma teoria da conspiração. Os Estados Unidos reconhecem que aconteceu essa. O que foi a Operação Vespa? Foi uma operação criada por Cuba, em que eles mandavam dissidentes para os Estados Unidos propositalmente. Essas pessoas chegavam nos Estados Unidos e falavam, olha, Cuba é um inferno, eu quero ajuda, eu quero asilo político. Eram espiões. E aí essas pessoas, a partir disso, elas entravam numa grade dentro dos Estados Unidos, que era promover um combate ao que é a Revolução. Então, iam niprogramas de televisão, recebiam comida, recebiam ajuda de moradia, e tinham grupos, e aí existe uma grande divergência aí do ponto de vista histórico, tá, que eu estou falando. Claro que eu, como marxista, e entendendo o processo, eu acredito que exista uma ligação direta, mas, de qualquer forma, existia um subsídio nisso. Mas, a divergência de documentação é, se esses grupos, os outros, que invadiam Cuba, e atiravam em hotéis, você tem casos de pessoas mortas por essas pessoas, que eles chegavam de lancha, e saiam atirando para poder combater o turismo, e as pessoas sentirem medo de ir para Cuba. Aí o que eu estava falando da divergência histórica é que, existem documentos, e essa Rede Vespa alega, que, por essas pessoas serem acolhidas, os Estados Unidos não penalizar esses grupos, eles terem nome, eles poderem sobrevoar, levantar voo dentro dos Estados Unidos, existia um programa estadunidense para poder incentivar isso. Não existe ainda uma prova concreta em relação a isso. Mas, o que a gente sabe, e que essa operação provou, é que essas pessoas recebiam subsídios, e eram tratadas diferentes nos Estados Unidos, por simplesmente irem em televisão, e falarem mal do que era o sistema, e criticarem o governo cubano. Então, isso é um fato, assim. O livro é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, e se eu não me engano, tem um filme na Netflix, que eles soltaram. O Wasp, não é? Eu acho que é esse o nome. É o Wasp. Eu acho que, se eu não me engano, tem o Wagner Moura no filme. É mesmo? Dá uma olhada. É muito bom. O que eles procuram? O Wasp? Coloca o Wasp? Eu acho que é W-A-S-P. Tá. Você falou Vespa, eu tinha esquecido o nome do filme. Então, existe todo um processo para você encurralar um país a tomar determinadas medidas. Quando cai a União Soviética... É isso? É isso mesmo. Wagner Moura é um dos atores, né? Que atuam. Aí tem também a Penélope Cruz. Mas tá no Netflix? Tá na Netflix. É Netflix, exatamente. É bem legal esse filme, eu assisti. É bem legal. E ele fala sobre essa Operação Vespa, claro, que é um romance. Eles romantizam muita coisa. Não é tão bom quanto os livros e os documentos que falam. Mas mostra como que isso é reconhecidamente aceito. Então, o que a gente tem de fato e comprovado é que os Estados Unidos agiu com força para evitar que eles virassem para a União Soviética e que eles pudessem ter algum tipo de sobrevivência com turismo e o embargo, não só entre eles, mas forçando outros países. Ou ainda não. Nesse ponto, isso veio depois de... Não, nesse período já tinha. Já tinha de que outros países também não negociassem com Cuba. Mas o que é isso, Vilela? Eles colocavam pessoas dentro de aviões. E isso daí também comprovado. E as pessoas sobrevoavam Cuba e enviavam lá de cima cartazes com frases, com coisas antes do governo. Então, imagina qualquer país fazer uma coisa dessa. Vinha agora um avião do Paraguai. Como chama isso? Você está acabando com a autonomia do doque do povo. Você está violando o espaço aéreo de outro país. Além disso, você está interferindo. Tem um nome para isso, né? A soberania. A soberania de um país. Ainda mais de um país que tem um certo conflito com você. Claro, claro. Então, agora você imagina... A gente jogar na Argentina um negócio desse. Não, nem isso. É a Coreia do Sul começar a sobrevoar a Coreia do Norte. Claro. É guerra. É ato de guerra. Sim. E então, foi se pavimentando esse caminho. Ao mesmo tempo, olha como Cuba estava sendo completamente levada por um caminho muito complicado que tinha que ir para o turismo mesmo. porque, nesse período, a América Latina inteira estava passando por períodos de ditadura civil e empresariais, militares, inclusive o Brasil. Financiadas e pelos Estados Unidos. Década de 60 e 70 inteira, a América Latina. E a gente começa uma fase pesada de industrialização e tal. E Cuba não foi possível. Não acompanha. Ou foi uma opção de não irem por esse caminho? Você sabe? Na minha opinião, a minha opinião bem de leigo sobre o assunto é que esse foi um dos erros de Cuba. Foi não se industrializar. Então, mas porque não quis ou porque não pôde? Não sei dizer. Porque as prioridades no momento em que estava vindo o dinheiro eram prioridades diferentes. Faz sentido. Era esse histórico de país. Você pega os vizinhos de Cuba, países como Haiti. Porque Cuba não é um país rico de riquezas naturais. O que a gente chama aqui de riquezas naturais, como, por exemplo, solos extremamente fertos. É rico em belezas naturais. Petróleo não tem lá. Não, não tem. Então, Cuba é um país completamente dependente de relações comerciais também. E aqui, eu sei que vai ter gente nos comentários falando Ah, mas então era liberalismo. Não, trocas comerciais não são liberalismo econômico. Trocas comerciais existem há muito tempo. E é normal entre os povos. É importante. Vários povos... Eu tenho muito isso. Eu troco com o teu daquilo. Isso não é capitalismo. Isso é o troca. Sempre existe. O Elias Jaburo tem um termo muito bom pra isso, mas eu esqueci agora. E aí, tipo assim... Você paga com a maconha, cara. Tá bem claro. A Ana fala isso toda semana. Então, Cuba, ele foi arredado por um caminho que era muito complicado com essas escolhas. E aí, eu não tô dizendo que não teve erros durante esses processos. O que eu tô falando é que uma coisa é você governar durante todo o seu período em estado de exceção. Você não tá fazendo as medidas que você julga serem as melhores. Você tá fazendo as que são possíveis dentro daquela possibilidade que, mais uma vez, era completamente restrita. Mitigando as coisas, né? Então, quando cai o bloco socialista... Mitigando o que pode acontecer de pior. É um momento que você tá em conflito, digamos assim, por mais que fosse talvez uma guerra meio fria, né? Mas, se você tá em conflito, você tem outros interesses, né? Outras prioridades no momento. Não, porque a guerra fria tava pegando... Quando cai o bloco socialista, Cuba se vê nesse período com mais de 10 embargos nesse período. A queda da União Soviética e a... 91. 91, tá. Então, durante o período da década de 90, é um período muito difícil em Cuba. É um período de escassez. Tem um documentário também na Netflix que o nome é Cuba e o Cameraman. Muito bom. É um documentário completamente violento, assim. Ele é muito agressivo. Ele faz a gente ficar triste mesmo. Porque ele é um documentário muito bom, mas que, em determinada medida, ele pode ser visto como antipedagógico. Por quê? Porque ele não tem uma... Um contexto histórico. Um contexto histórico, exatamente, assim. Mostrando o que tava acontecendo no mundo naqueles períodos. Porque, assim, é um jornalista dos Estados Unidos que vai pra Cuba de 5 em 5 anos e vai mostrando como Cuba vai mudando de 5 em 5 anos. E é um cara que ele é recebido pelo Fidel, por exemplo. Entendi. Sabe? Só que ele só mostra o que tá mudando. Ele não mostra o porquê tá mudando, sabe? Então... Mas é um documentário de uma hora e meia também. Mas é bom. É bom. A década de 90... Mostra essa decadência da década de 90. Se você souber o contexto, esse documentário vale muito a pena. Sabe? Não, é. Eu acho que é um documentário que todo mundo tem que assistir. Não é à toa que eu tô dizendo. Mas aí, quando dentro da década... Só pra me finalizar essa parte aqui que eu vou finalizar agora. Porque, na década de 90, Cuba entra em um processo de escassez e de míngua muito forte. Falta tudo. A gente tem ali apagões. A gente tem falta de alimentos. E tá um país completamente isolado. O que que... Qual que é a escolha que Cuba faz? Ir pra o turismo. Porque, primeiro, existia uma carga histórica de que o turismo era forte. Infelizmente, antes era turismo sexual, turismo de jogo de azar e tudo mais. Mas eles resolvem fazer um turismo histórico. Então, existe nesse período construções de muitos museus, de muitos espaços de memória dentro de Cuba, de bustos que a gente viu do José Martí, de outros revolucionários do período da independência cubana. Porque eles falam, olha, a gente, por ser um país latino-americano, que passou por um processo revolucionário, a gente tem essa cartada na manga do ponto de vista turístico. turístico, que é porque você foi, porque ele foi, porque eu fui. Que era querer ver com os próprios olhos como que era aquela experiência. Então, quando hoje a gente vê que existem, em Cuba, espaços voltados pro turismo e outros lugares que são voltados pra população cubana, essa diferenciação, primeiro, porque o intuito do turismo ali é ser um dos subsídios econômicos do país. É um dos pilares de sustentação do país. Então, eles precisam que ele seja extremamente forte e rentável. Não dá pra cobrar da população o mesmo valor pelas mercadorias. Por isso que você fala que, quando você foi na sorveteria, uma era muito mais barata, mas a que vinha com as coisas melhores eram muito mais caras. E o outro motivo... Não tinha a proibição do povo entrar na outra. Não, não existe essa proibição. Eu já ouvi muita gente falar que cubano não pode ir na praia em Cuba. É mentira. Gente, a gente foi em uma praia em Trinidad, só tinha cubano na praia. Só tinha cubano. Quando eu fui na praia em Cuba, assim, eu fiquei assustada porque tinham cubanos falando comigo, ah, você tá indo nesse frio pra praia e tava fazendo, tipo, 30 graus, sabe? Ah, pra eles é frio. Pra eles era frio. Eu falei com minha amiga na época, eu falei assim, ah, vamos pra praia. Ela olhou pra mim e falou assim, então, se você quiser ir nesse gelo... Aquela água quentinha, né? Você pega o ônibus e que... Nossa. Então, é isso, assim. Então, eu entendo que existam críticas nesse sentido porque é uma coisa que não é... Pra gente, apesar que acontece isso no Brasil, tá? O Brasil é um país completamente... Os espaços que rico circulam não são os mesmos espaços que pobres. Isso é muito claro. Lá tem essa diferença do ponto de vista do turismo. Mas, mais uma vez, é uma escolha feita porque foi enredado por um processo histórico que tá pra além de Cuba enquanto governo somente, sabe? Acho que você deu uma boa... Uma boa pincelada nessa linha do tempo. Aham, sim. E aí, a gente coloca agora a época que vocês foram. A gente tá vivendo o quê lá? Como eles retratam a atual fase de Cuba? Tá melhor? Tá melhorando? O que que tem de... Eu falei, por exemplo, da internet que já mudou nesses 12 anos. O que mais tá mudando em relação ao povo, em relação ao regime? Como que tá? Eu senti... O atual presidente de Cuba, que é o Dias Canel, ele é o primeiro presidente de Cuba que não participou da Revolução. Então, do Fidel foi pro Raul. Então, a população abraçava muito o Fidel, a população abraçava... Se você anda lá, as casas ficam todas abertas. Janelas abertas, os cachorros voltam pra casa. Segurança é tranquilaço. Todo mundo fala, pode sair à noite. Tranquila. Não, isso aí não tem nem que falar. A gente filmava de madrugada, assim. Eu tive um caso... Depois eu posso contar um caso que a gente foi assaltado lá. Levaram nossos passaportes, nossos equipamentos. Mochila com, tipo, 30 mil reais em equipamentos, somando tudo. Furtado ou assaltado? Mais os passaportes. Furtado. Mas depois me lembra de contar essa história porque ela tem um final muito incrível, assim. Conta agora. Porque é sobre o contexto que você tá... É, é... Estávamos gravando numa praça, em Trinidad. Vem aqui. Eu e a Ana. Vem aqui, a Ana não apareceu. Dá um oi pro pessoal, senão parece que você tá falando com... Ah, vem cá, só dá um oi. É a minha namorada imaginária. É, ah, ele não existe. É aqui, baixa um pouquinho. Oi. Ela existe. Não é fake news. Não é fake news. Vem aqui, vem aqui, dá um oi já também. Entendeu? Você não ouve as vozes deles? Ninguém sabe, mas é um dos homens mais tatuados do Brasil. Caramba! Nossa, cara, se vocês soubessem... Corpo inteiro tatuado. Cenas hoje. Então, a galera no chat acha que a gente tá zoando essa hora. Não, cara, aqui à frente... E ele falou de tatuar virilha. Na hora que ele virou de costas e levantou a camiseta, eu falei, é um membro da Yakuza, tá ligado? E Anto tá sendo muito exposto, amigo. Ela já zoou meu short. Não, o short da outra vez teve o iô-iô. É, aí o iô-iô. Não, o short e toda a perna tatuada. Já achei o... Caramba, o cara é tatuado, né? Não, e na hora que ele tirou a blusa, momentos nos bastidores, eu fiquei, caraca, Ian. Gente, ele só tirou a blusa, calma, né? Continuou. Se vocês soubessem o que aconteceu nesse estúdio antes, ficariam enojados. Pode crer. Enfim, a gente tava gravando umas mágicas com um pessoal que tava numa praça lá em Trinidad. Uma praça... Muito boa. E a praça... Você gravar, precisa pedir permissão? Imagina, imagina. Ligou a câmera e vai. Ninguém vem perguntar o que você tá gravando. Não, não. Às vezes vem perguntar por curiosidade, pra querer saber se é famoso. Não, tô falando do policial. Não, imagina, imagina. Inclusive, era uma das coisas que eu achava que não se podia fazer em Cuba, por exemplo. Aí quando eu vi o Mundo Sem Fim gravando tudo lá, eu falei, nossa, como eu sou ignorante, né? Enfim, a gente tava gravando mágica lá, eu fiz com o pessoal e só nesse momento eu deixei a mochila sob responsabilidade da Ana. E aí umas crianças apareceram, eu comecei a fazer mágica pras crianças, era tipo sair da escola, assim. E a criançada começou a pirar, começou a pedir pra tirar foto com ela, tirar foto comigo, nem sabiam quem a gente era. Fiz várias mágicas, foi super legal. Eu tava, sabe aquele, temos material para o vídeo? Tem material aqui, as reações ficaram boas, a garotada adorou, não sei o que lá. Vambora, amor. No caminho, voltando pra casa. Morrer a mochila. Ficou lá. E tipo, tinha equipamento meu, acessório de mágica, que foi feito no exterior especificamente para mim, sob medida, sabe? Eram coisas que assim... E o pior, os passaportes. A gente já voltava pro Brasil em dois dias. A gente estava no passaporte. A única coisa que eu queria era o passaporte. Voltamos, nossa, eu voltei correndo. Tinha acabado de torcer o pé jogando bola. Eu tava com o meu tornozeiro desse tamanho. Não, jogando bola aqui em São Paulo. Aí uns... Um mês depois fui pra lá e deu um pique de três quarteirões assim, cheguei lá, procuro a mochila, pergunta, nada, nada, ninguém sabia. Aí como a gente tinha tudo gravado, pego o vídeo, volto o vídeo, comecei um CSI. Ó, aqui na sombra do vídeo dá pra ver minha mochila, então aqui eu ainda tava. Enfim, não achou uma mochila. Cheguei pras crianças que a gente fez mágica e contei. Falei, ó, nossa mochila desapareceu, era uma mochila vinho da Vans. E se vocês acharem, por favor, avisa a gente, eu tô num hostel na casa de fulano lá e tal. Tudo se conhece. E já fomos indo perguntando onde é a delegacia. A gente tinha que fazer alguma coisa por conta do passaporte. A gente ia ter que, a gente tava em Trinidad, ia ter que ir pra Havana, na embaixada, no consulado, não sei. Ia ser o caos. Chegamos na delegacia e o policial com o pé na mesa descalço, de chinelo, assim. Pô, os caras não tem trabalho, velho. Os caras não andam armados, a polícia em Cuba não anda armada, não precisa. Não tem arma circulando. Então ele não precisa ter essa força extrema contra, porque não tem arma. Eles me falaram lá que caso de polícia, assim, raramente é quando dois bêbados brigam num bar e um puxa faca, sabe? Esses são os casos lá. Ligam pra mulher, falaram o que tem. É, exatamente. E aí a gente, a Ana, coitada, começou a chorar, porque ela começou a achar que era a culpa dela, e é. E eu, tipo, não tenho o que fazer, não vou dar bronca nela. Ela tá chorando, ela tá triste, eu tentei acalmar ela o máximo, fui pegar água e tal. E os policiais, ó, a gente vai ter que chamar um advogado pra vocês, vocês não podem emprestar depoimento sem um advogado. E quer o intérprete também, a gente chama. Eu falei, não precisa, o espanhol, o portunhol, vamos embora. E aí tá bom, só que o advogado vem de outra cidade, vocês vão ter que esperar um tempo. E a gente, mano, se tremendo assim, né? Aí a Ana teve a brilhante ideia de dar uma olhada no teu canal no YouTube, nos comentários, na tua DM, porque você falou pra eles que tinha um canal e eles procuraram e salvaram o teu canal ali na hora. Então vê se eles não mandaram nada. Eu falei, mano, eles não vão ter essa brilhante ideia de me mandar uma DM. Não vão ter. Ah, os amigos não, solicitações não, solicitações ocultas. O que que é isso? Cliquei assim, a foto da mochila. Um molequinho, a gente era em foto de perfil, mandou a foto da mochila. E várias ligações perdidas pelo Instagram. Aí eu liguei pra ele de volta, o policial falou, liga pra ele. Liguei pra ele de volta, chega a viatura da polícia, desce com o policial com a minha mochila na mão e os dois molequinhos que acharam a bike atrás deles, assim, super felizes. A gente começou a chorar, a gente se emocionou, assim, de... A gente falava pros policiais, isso no Brasil jamais aconteceria. Eu, como eu sou velho, na época de orelhão, parei no orelhão, coloquei minha mochila, coloquei equipamento fotográfico, saí, peguei o carro, falei, putz, mochila. Voltei cinco minutos depois, nunca mais. E aí, a gente, eu cheguei depois, né, conversamos com a polícia lá e tal, fomos embora, aí os molequinhos... Tava tudo lá. Tava tudo lá, tudo, 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 absolutamente tudo. E aí eles falaram, um senhor achou a mochila no banco e ele sentou um pouco mais pra lá com a mochila na frente esperando ver quem que era o dono, né, que alguém passou e pegou. Alguém tava procurando de quem era. E aí a gente chegou nos molequinhos, eu dei um dinheirinho pra cada um de agradecimento, eles abriram um sorriso daqui e aqui e falaram assim, vocês querem que a gente vire guia turístico de vocês por Cuba? Porque a gente pode levar você pra tal lugar, vocês vão conhecer a história de tal, historiador de tal, não sei o que lá. Começaram a dar uma aula de história pra gente. Eles tinham 11 anos, 10 anos. E a gente começou a ficar espantado. Mas você chegou a perguntar pro policial qual o tipo de ocorrência que tem, se tem furto de turistas? Pro policial não, depois quando a gente voltou pra casa que a gente tava hospedado, o bairro estava parado pra nos receber, né amor? Todo mundo tipo, estavam procurando por vocês, vêm umas crianças aqui. Por causa da mochila? Primeiro foram onde a gente tava hospedado e depois foram na delegacia. Então na hora que a gente chegou tava todo mundo, o que que aconteceu? O que aconteceu? A segurança é incomparável. Não, é incomparável. E aí a gente começou a conversar com o dono, com um dos donos lá dessa casa, que era um senhorzinho, devia ter uns 80 e poucos anos, então ele viveu a revolução. Ele falou, la seguridad es extrema. É, todo mundo falou isso pra mim. Exatamente isso, sim. Porque lá você anda, não sei como tá agora, mas a noite tem aquela iluminação amarela mais fraca. Fraca, é. E você fica meio com um cagaço, assim. Sim, sim. Parece que... Nos primeiros dias a gente ficou com muito medo, mas depois... Não é claro que nem aqui, assim. É uma luz amarela. É uma luz amarela. Tipo, parece que você tá no século passado. Isso, isso, isso. Parece que você é um vampiro do peco, não parece? Sim. Cara, porque é... A gente foi numa igreja assombrada lá. É? De cada susto, né? Mano, cada canto é um filme de vampiro, assim. Eu queria ter ido nesse. Em Trinidad, né? Tem mesmo? Tem mesmo. Ah, é que eu não acredito em nada, né? Então eu fui lá pra... Precisa de conteúdo pro vídeo. Ainda não sabia que eu ia ser assaltado. Caiu no bait do turismo cubano. É só uma igreja que tá meio abandonada, assim. Mas é legal, a galera lá é muito ligada na religião santeria. É, então. É uma religião de descendência africana. Você não... É africana, né? Ou é cubana a raiz mesmo? É africana. É tipo candomblé. Ela tem uma raiz africana, mas ela é uma mistura. Com os moldes cubanos, assim. E tem muita... Nessa igreja tinha algumas oferendas e tal. E eu acho muito linda essas coisas, assim. E a comida é crioula, que eles falam, né? Ah, é muito gostosa a comida. Nossa, e barata. Eu tenho uma história mal assombrada pra contar de Cuba. Que aí é uma autocrítica ao governo cubano. Não é porque eles comem feijão de manhã, não. Do café da manhã. Sim. Cara, a minha amiga, ela batia no liquidificador. Ai. Que tipo, caldo... Era tipo um caldo de feijão, só que bem ralinho. Sei. E eu fiquei tipo, cara, vocês gostam mais de feijão do que o Brasil. Não, de manhã, assim. Feijãozão, cara. É, mas um caso de terror também pra contar a história. E aí, esse é bizarro, assim. A gente foi andar em Trinidade, inclusive. A gente foi dar uma volta pra ver como é que era. Falamos, nossa, vamos fazer uma caminhada. Falaram que subindo uma... Era tipo um penhasco, assim. A gente conseguiria ter uma vista muito bonita. E a gente foi subindo, subindo. Eu nunca terminava. Beleza, fomos subindo. No meio do caminho, assim, começou a escurecer. Eu entrei numa caverninha. Começou a sair um ponto de morcego de dentro. Falei, olha, vamos voltar. Porque tá escuro. Tem morcego aqui. A gente não sabe. Vamos imaginar a gente voltar de Cuba com alguma doença, alguma coisa. Beleza. Mas a gente começou a descer. Agora, você imagina. Num país estranho, falando uma língua diferente. A gente vê uma escadinha. Uma luz neon. Assim, tipo, uma escadinha bem de baixo. Como se fosse indo pra uma gruta mesmo. E aí, o cara virou e falou assim. Ai, vocês? Vocês sabem aquele meme do... Tá afim de ficar doidão? Ele ficou, tipo... Tá afim de ir num museu? Ele falou assim. Vocês estão afim de ir num museu? Aí, tipo assim, a gente... Não, 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 não. E nosso amigo... Eu zinho, eu zinho, eu zinho. Nosso amigo que tava com a gente falou... Tô. E começou... Ele entrou dentro da gruta. Na hora que a gente passa pelo portão pra dizer pra ele... Não, não é uma boa ideia. A gente só ouve o barulho da chave assim. Ah, não. E assim... Eu cresci na periferia, então... Você tá ligado quando você... Perdi... Eu falei, cara... Fui toda. Falei, caraca... É isso. Ainda pensei assim, caraca, velho... Eu vim aqui... Já soltei vídeo falando da segurança de Cuba. Não, mesma coisa. 11 vídeos elogiando a segurança de Cuba. No décimo segundo a gente vai ser assaltado. Exato. Aí o cara veio andando assim... Falou com a gente... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. E começou, de fato, a apresentar. E a gente... Nossa... Que interessante ele é. Aqui é o Disco Ayala. E ele falava isso. Bem-vindos ao Disco Ayala. O Disco Ayala. O Disco Ayala? Cara, o que é o Disco Ayala? E a gente perguntava... Nossa, deve ter sido algum revolucionário, algum intelectual. Quem que é Ayala e tal. E ele toda hora, ele mudava de assunto. Assim... Não, então... Vamos contar aqui como que é que é bonito. Ah, aqui à noite funciona uma discoteca. Vocês sabiam disso? E é... Só que de tarde até esse horário. Agora que vocês estão, é de graça porque é uma visitação de museu. E a gente... Nossa, que legal. Mas o Disco Ayala, ambos os negócios... Quem que foi o Ayala? E ele toda hora... Não, então... Vamos mudar de assunto. E não falava. A gente fez o tour pelo museu. Ele foi mostrando os lugares. E era um museu que não falava especificamente de uma história. Era basicamente assim... Ah, é a história de Cuba. Vamos contar pra vocês aqui a história de Trinidade. E aí tá. A gente desce. Já assim... Quando ele abre o portão, foi um alívio pra mim. Eu falei assim... Nossa, não morri nessa. E a gente foi conversando. Nossa, imagina que louco. Deixa eu contar. Ah, tem um motivo. Escuta. Ah, tá. Não, porque ele trancou... Eu tenho pra mim que foi só pra meter cagaço na gente. Ah, tá. Porque não tinha motivo. Mas existe uma história por trás. Vamos ver esse museu. Vamos lá conhecer o museu. Nossa, tá maluco. E a gente começa a conversar assim com o pessoal. Nossa, imagina que louco se a gente posta esse vídeo. Porque a gente gravou o vídeo lá dentro mostrando o museu. Que era até uma forma de segurança pra mim. E a gente falou assim, imagina se alguém de Cuba falou assim, ah, esse lugar não existe há anos, sei lá, tipo... Aí a gente falou, vamos pesquisar quem que é o disco Ayala. E aí a gente jogou Ayala e tava lá, conheça o caso do serial killer Ayala cubano que vivia em caverna. Mano, vocês foram no museu sobre o serial killer. E o cara simplesmente não se negou. Mas o que que tinha nas coisas? O que que vocês viram? Essa foi a coisa mais errada que eu vi em Cuba na minha vida. Porque o negócio, ao mesmo tempo que era um museu pra falar sobre, sei lá, questões geográficas de Cuba. O solo. Olha como que o solo daqui é. Olha como que internamente é. Tinha uma discoteca lá dentro. E era muito legal. Meu Deus, gente, é muita informação. De você debaixo da terra, num túnel, uma discoteca que tem ali. Que bizarro, meu. Foi bizarro. Assim, eu acho que é a história mais bizarra que eu tenho de Cuba. Aqui, ó. Aqui a foto. Aí, ó, a show de Escaiá. Mano. Cara, é literalmente... Mano, era uma... À noite, já? À noite. Esse negócio acende. Eu não sei. Acho que agora já é neon. É muita fé nas pessoas. É uma parada neon. Cara, se fosse no Brasil, eu acho que a gente não estaria aqui contando a história. E lá dentro tinha iluminação ou era tudo meio escuro? É, tinha uma iluminação extremamente bonita. Tinha um globo de festa. Cara. Dentro desse negócio. E o cara literalmente passou pra gente e falou, vocês estão afim de conhecer um museu? Vocês estão afim de entrar num museu? Ó, quem tá vendo essa live depois, escreve e você já foi no Disco Ayala. Olha só. Imagina o cara falando assim, ai, já está fechado há muito tempo. Tem uma pizza desenhada atrás? Eu tô viajando ou tem uma fatia de queijo? Parece um queijo, talvez, né? Eu acho que eles tentaram desenhar ali um parada jovem, discoteca, Felipe Dilon. Sei lá o que que é, parece uma fatia de queijo. É muito Summer Eletro Hits. Summer Eletro Hits. Cassino. Cassino. Total, cara. Olha só o Disco Ayala. Vocês sabiam, falando em Cassino, nossa, nada a ver. Sabia que o Cassino não é ele que canta as músicas dele? É o tecladista? Ele não sabe nem falar inglês. E aí? Mentira. Não, é só a curiosidade. Ah, tá, tá. Só trouxe, assim, eu descobri semana passada, eu tô trazendo, assim, pra quebrar o gelo. Se fosse em Cuba, cenas como essa não seriam possível, entendeu? Galera que canta Quantanamê. Quantanamê? Trinidad. Cara, Trinidad foi, acho que, a cidade mais bonita. Qual é o mapa de Cuba? Porque eu não fui pra Trinidad, não sei onde ela fica. Eu acho que foi a cidade mais bonita que eu citei lá. Estando em Trinidad, me caiu a ficha de algumas críticas em relação a Cuba. Por quê? Eu entendi algumas coisas de pessoas que vão a Cuba e voltam criticando o lugar. Parabéns, viu, Lenny? Você pegou o pior mapa de Cuba. Caraca. Nossa, cara, pega um mapa grandão, vovô. Pegou uma foto de um livro didático. É, Trinidad seria embaixo de Santa Clara ali, mais ou menos. É. No litoral sul. A gente tá mostrando onde é Varadeiro? Varadeiro é pertinho de Havana, um pouquinho pra direita de Havana, no litoral. Vê um mapa bacanão aí. É você ou foi o... Essa foto eu tinha separado antes, aí eu tava separando uma outra aqui, ele já jogou essa rapidão. Ele tá procurando outra. É pra capa de vídeo, thumb de vídeo fica boa. Cara, ele tá desfocado do lado. É, então, cara. Haiti tá logo aqui, olha só. Não, mas eu tava dizendo... É América Central, já? Ele vai mostrar o mapa de... É, Cancún. Ali é Cancún, tá? Não, Miami é pra cima. Cara, Miami é como tá perto. É muito perto. É muito do lado. É que tá desfocado. E perceba uma coisa, os países vizinhos de Cuba, é o Haiti, é a Jamaica. Então eu acho interessante que a galera, quando vai comparar os dados de Cuba, eles não conseguem ver geograficamente onde que tá inserido, quais são os exemplos do capitalismo que deu certo ao entorno. Lembrando que Cuba é uma ilha. É literalmente uma ilhazinha. É uma ilha, é a maior ilha do Caribe, e na verdade não é uma, né? São mais de mil arquipélagos que falam? Arquipélagos. Arquipélagos. São várias pequenas ilhazinhas que formam a grande ilha de Cuba. E eu queria muito ter pra Santiago de Cuba, porque lá tem muita coisa histórica, mas é... Pode não parecer, mas é longe. É onde te ficava, né? Eu não sei se dá pra fazer... É onde te ficava. Sim, sim. Não sei se chegou a pesquisar. Porque a revolução, ela começa do lado oriental, né? Da direita pra esquerda. Então eles tomam a Baía dos Porcos, ali perto de Santiago de Cuba. Lá embaixo. Na parte... É. Na parte... É bom que tem Guantánamo ali, que a gente precisa falar de Guantánamo também. A Havana tá... É bem longe. É, bem no centro. E é louco porque... Você falou das ilhazinhas, deve ser muito pequenas. Bem pequenas, é. Ou aquelas lá pra cima já... Não, não. Ali pra cima não é Cuba. Não dá pra ver. Não dá pra ver. São ilhas que nem aparecem lá. Jamaica. Pô, Jamaica eu achei que era bem maior do que isso. É bem pequenininha. Olha o tamanho de Cuba. É, Cuba é a maior ilha ali do Caribe. Então, o que eu queria perguntar pra vocês... Não sei se vocês sabem que eu queria voltar pra Cuba, mas... Quando eu vou pra algum país, eu gosto de alugar carro e ficar viajando no país inteiro. Será que lá é possível? Sim, sim. Eu fui ver. Se alugar um carro e rodar mesmo toda a ilha. Sim, eu fui atrás. Agora tá numa crise de abastecimento. É. Mas antes, eu só queria falar uma parada, porque a viagem à Trinidade mudou muito minha visão em relação a várias questões. Ah, então por quê? Da questão das críticas do pessoal, porque eu entendi muita coisa. Eu sou de uma cidade com nome é Ribeirão das Neves. É uma cidade que é conhecida por ter muitos presídios. Ela é considerada a segunda pior cidade pra ser mulher. A taxa de violência é muito violenta. Enfim, mais de 50% da população estão em áreas consideradas de risco. Então, essa é a realidade que eu vi. E aí, eu acho interessante, porque quando eu vejo a galera que vem em Cuba e fala assim, ai, eu percebo que lá não tem democracia. Eu não consigo ver, Vilela, o modelo que a gente tem hoje e ver isso como uma ideia democrática é de verdade. Por exemplo, a galera fala assim, ai, mas no Brasil tem muitos... Ah, deixa eu desligar. Vou colocar aqui pra falar. No Brasil tem muitos partidos políticos, por exemplo. Mas isso não significa uma pluralidade de ideias. Não necessariamente. É. Não de fato. Você pega, por exemplo, os últimos indicadores, a gente não tem um número fixo mais preciso. porque agora não é mais possível que uma pessoa doe em nome de empresas, mas os acionistas continuam doando. Mas eu vou pegar as eleições de 2014, por exemplo, que eu acho que tem dados, assim, muito marcantes. Foram mais de 916 milhões investidos em campanha política, Vila. Você tem noção do que é 916 milhões em um país como o Brasil investido em campanha? A campanha de Dilma e a campanha do Aécio, cada uma deles, foi mais de 200 mil reais. E os grupos que financiavam, milhões, eram o JBS, Friboi... Os mesmos grupos doavam para os dois. Os mesmos grupos. Para mandar, independente de quem ganhar, quem vai mandar são eles. Você acha que se você for um político, e aí falando, por exemplo, dos nossos deputados, se você é financiado por um determinado grupo, você vai deixar avançar num congresso? Mesmo sendo o melhor para o país, uma pauta que vai contra... É por isso que o lobby de vários setores, eles estão predominando aí a tempo. E quem não recebe o financiamento, não se elege. E aí, se você não se junta com a iniciativa privada... O modelo de candidatura, estruturalmente, ele foi feito para não eleger pessoas que vêm de camadas populares. A ideia é essa, ele foi criado, formado para isso, só que é pensado de uma forma que é muito maquiada. Vou te dar um exemplo, a gente fala que a gente viveu em uma democracia, e aí dentro do próprio campo de esquerda se vende uma ideia de que a gente viveu em uma democracia que ela foi entrando nas vertigens. Isso não é verdade. Eu cresci na periferia, e o que eu cresci vendo era colegas sendo mortos pela polícia ou por violência de bairro. Não tem como, em uma sociedade onde pessoas literalmente morrem de fome, a gente dizer que existe uma liberdade de escolha dentro disso. Não, a gente tem uma certa liberdade de escolha, tem uma certa democracia. É claro que é extremamente... Falha. Falha. Então, mas aí que tá, porque não existe essa democracia em abstrato que as pessoas dizem. É que assim... Tem uma procura, né? A gente tem que melhorar. É, putz, é... Por exemplo, fala muito de liberdade de expressão, e quem puxa esse assunto, só para eu concluir essa parte, é muitos Estados Unidos, por exemplo. Só que é um país que literalmente tem Julian Assange, que está sendo perseguido há mais de uma década, que está preso no Reino Unido, que vai ser deportado pelo que tudo indica para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele já foi condenado à prisão perpétua. Qual que foi o crime que esse cara cometeu? Literalmente um jornalista conseguiu ter acesso a drones e documentação dos Estados Unidos, que mostravam que durante as guerras os soldados estadunidenses riam da cara das pessoas e matavam pessoas como... Isso é público. Como se fosse um jogo. Não, até hoje, o Estadunidense é pior no Brasil. Você tem um Snowden, exatamente. O Snowden também. Mas foi colocado como tipo crime de traição, é isso? O que está sendo colocado é, que vazou informações. E aí imputaram no cara mil denúncias, agora eu acho que já meteram até violência. É, começa a aparecer. Sim. Assim, é o tempo todo você pega o Snowden. O crime do cara foi literalmente denunciar... Mas isso que você falou, agora com as big techs que dominam as coisas, essa pauta de liberdade aí ficou em outro nível. Os caras conseguem influenciar uma eleição, conseguem... Com certeza. Fazer coisas que a gente nem imagina, cara. Um aplicativo vende mais de 5 mil traços da sua personalidade. Eu duvido que você consiga virar pra mim hoje. Ele sabe mais do que a gente. Se você consiga virar pra você e falar assim, olha, fala pra mim. Se você estiver grávida, ele vai mandar coisa pra você de fralda antes de ela falar pra você. Só pelas procuras que ela dá. Eu duvido que as pessoas que estão assistindo isso daqui consigam enumerar, de prontidão, 30 características sobre elas mesmas. Minha pausa. As redes sociais conseguem 5 mil. Então a gente está falando de um modelo que, em tese, é mais livre. E existe uma propaganda que diz que ele é mais livre. Mas qual que é a grande questão? Só pra concluir. Tá, tá. Que é, eu crescendo em Ribeirão das Neves, quando eu fui pra Cuba, o que me chamou atenção foi a segurança, foi o fato das pessoas serem muito politizadas. Sim. Meu namorado se chama Hugo e as pessoas só chamavam ele de Hugo Chaves. Quando a gente passava, ai, Lula, me fala como é que está Lula e Bolsonaro. Nossa, sim, sim. Eles são muito ligados em relação à questão política. Então entra a informação do mundo inteiro pra ele. Sim, eu fiquei por quase duas horas conversando com o recepcionista. Sem nenhum tipo de censura. Não, eles têm acesso à internet normal. Google lá. Ah, Lula, é. A única coisa, por exemplo, tipo... Agora, o que acontece é... Só pra concluir essa parte. Que é, o que acontece também, e aí eu vi isso de perto, é outros países deixarem de enviar coisas. Por exemplo, se uma pessoa cubana compra em determinadas lojas que estão, que tem sede nos Estados Unidos, eles não recebem. Não, eles não aceitam. O meu amigo comprou justamente na Amazon. E deixa eu te falar, olha que estranho. Meu amigo colocou o endereço do Brasil. Ele tava querendo comprar um livro. Tá. E aí ele colocou o endereço do Brasil pra chegar. O fato dele estar em Cuba, a localização, eles já falaram que, olha, por questões... Não é sociais, eu acho que foram tipo... Burocrata. É, nós não estamos... Conte o último essa... Tipo, o chat GPT, eu tentei acessar lá, tipo, não, esse site não funciona em Cuba. Não é feito pelo Estado. A gente fechou o resort... Mas você entra no URL e não consegue ir? Não. Mas isso não é porque Cuba bloqueia. É porque a empresa não quer estar em Cuba pra não sofrer sanção, entendeu? Porque Facebook funciona, YouTube funciona, Instagram funciona, TikTok funciona. Tudo normal. A maior mentira que... Então, tipo, o dia que a gente foi pra delegacia lá por causa do assalto, o cara ficou muito interessado em saber o meu conteúdo, porque eles estão com um problema lá de um YouTuber, que ele é cubano, ele mudou pra Miami, e de lá ele fica instigando protestos em Cuba com fake news. Então eles queriam, a princípio, saber que tipo de conteúdo era o meu, aí a hora que eu mostrei que era mágica, acabou, eles só estavam com esse pé atrás do tipo, você não é mais um desses YouTubers... Isso que você falou, não sei se vocês têm essa informação, mas tem gente contrária ao governo, ou que fala contra... Sim, sim. Lá, morando lá e colocando em rede social? Sim, tem grupos de, digamos, como é que chama, de artistas, intelectuais que fazem oposição ao tal governo, legitimamente em Cuba. E existe dentro oposição à esquerda e oposição à direita. Então, por exemplo, a Ione Sanches é um caso de uma blogueira mundialmente conhecida, viaja pra fora, entra de novo na ilha, mora em Havana, e ela faz críticas abertas sobre o governo. E existem figuras como, por exemplo... Que nível de crítica? Pesada? Pesada? Ou aquela leve? Ah, não gosto. Pesada, é. É tipo... Muito pesadas mesmo, assim. E tem exemplos de intelectuais, como, por exemplo, o Leonardo Padura, que ele é um autor, e aí ele tem um livro que o nome é O Homem Camoava os Cachorros. E aí, nesse livro, ele conta um romance em Cuba, que se passa em Cuba, onde ele faz muitas críticas, principalmente na década de 90. Tá. E aí, esse autor, ele não sofre censura, ele mora em Cuba, se encontra com outros grupos também críticos, mas a crítica dele é diferente da Ione, por exemplo. Ele faz críticas mais pontuais, assim. Ela é ao governo em si, né, diretamente. Então, existem, existem essas pessoas. Eu conversei com muita gente lá, e o que eu senti é que, assim... Acho que eu queria saber, o que vocês sentiram das pessoas? Elas falam livremente? Livremente. Você perguntava, meu, e aí, tá bom aqui, ou não sei o que? Qual que vocês sentiram? Eles, atualmente, estão passando por uma crise de abastecimento. Do quê? De energia, gasolina, energia elétrica. E alimento. Alimento. Falta coisa. Se chegar a entrar em supermercado... Sim, sim. Não é sempre que tem tudo. Por exemplo, você pode ir um dia e querer comprar um refrigerante de cola. Refrigerante de cola vai ter porque eles produzem lá, mas... Sei lá, hoje eu quero... Tal cerveja. Tal cerveja. Lá tem a nacional também, mas... Abastecimento, às vezes, não tem farinha nesse mercado. Então, você vai ter que ir no outro, porque lá no outro tem. E eles ganham uma caderneta do governo, que eles têm direito, por família, a pegar certos alimentos por mês. Se chegar a saber se isso é pouco, se é muito, quanto mês... Não dá para o mês todo, mas é uma ajuda que o governo dá. Tipo o quê, assim? Quando eu falei disso no vídeo, a galera criticou muito. Eu falei, gente, literalmente o governo está dando quase que uma cesta básica. Eles dizem que dura 15 dias. Antigamente falaram que eram três pães por pessoa, agora está um pão. Por dia. Já mostra a crítica. A pessoa tem direito, de forma gratuita, a um pão por dia. Se eu não me engano, o quilo das paradas é dado a partir do que as pessoas... Do número de pessoas por família. Então, por exemplo, o número de óleo... Uma parada que eu senti falta em Cuba, e as pessoas me falaram isso, foi da falta de açúcar. E olha que contraditório. Porque era para ter uma produção interna em relação ao açúcar. Mas é por causa do refiro? Não, é que às vezes é mais vantajoso exportar. Exatamente. Não, mas no caso de Cuba não é isso. E o que me falaram... Porque eles também estão passando por uma... Pelo menos estavam quando eu fui, por uma seca muito pesada. Mas vê se essa informação procede. Na época que eu fui, falei. Tinha o cookie, que era a moeda de turista, e onde você ia, você pagava com o cookie. Entendeu? E aí tem o... Que era com paridade com o dólar, praticamente. O que falaram hoje é que não existe mais isso. Mas que as pessoas lá são loucas por dólar, porque elas conseguem com dólar comprar muito mais coisa. Ou é muito desejado o dólar, meu. Vocês sentiram isso? Vocês estavam com dólar? Eu senti que o modelo... Não, eu estava com o euro. Eu troquei lá. Eu troquei também. Ou o euro, talvez. É, você chega lá e troca. Ah, você trocou. Troquei. O que vocês sentiram sobre isso? Então, de novo, as paradas que eu senti falta em Cuba são todas ligadas a consumo. Isso. E um foi em relação a direitos básicos ou de, por exemplo, fome, igual eu vejo de perto, ou uma violência extrema. Eu acho que eu vi, juro, chutando alto. No máximo, em 17 dias lá, uns 4 moradores de rua. 5. Coisa que eu vejo só no meu bairro tem isso. Mas morador de rua é como aqui? Tipo, o cara mora num canto, debaixo de uma ponte, como que é? Geralmente é a galera que é meio que expulsa de casa por conta de alcoolismo, porque às vezes bate na mulher, a mulher chuta o cara de casa, ele vai pra rua. Mas o cara pede dinheiro na rua? Não, não. O que eu ia comentar é que eu não vi pessoas morando na rua. Eu vi o contrário. Eu vi pessoas que, tipo, estão numa situação de, tipo, ai, nossa, eu queria determinada coisa, você consegue me dar e tal. Eu não vi pessoas morando em rua. Como assim, determinada coisa? Por exemplo, ai, eu queria... Qual que é o seu shampoo? Você tem algum extra? Você trouxe shampoo pra mim? Essas coisas eu percebi. Coisa de fora, que não chega lá. Mais uma vez, as coisas que eu percebi eram ligadas a consumo. Consumismo. É consumo... Não, não é consumismo, é consumo de coisas que eu acho justas. Não, não itens básicos, como arroz, feijão. Eu não vi ninguém virando e falando, por exemplo, ai, Laura, me falta carne, me falta carne, eu tô morrendo de fome em casa. Eu não conheci nenhuma pessoa que falou isso, sendo bem sincera. Agora, em relação a consumo... Sim, eu cheguei a perguntar, é um dos orgulhos deles, assim... Eu fiquei em casa das pessoas, assim, de Cuba, eu tenho alguns amigos cubanos, eu fiquei, vocês vão ver isso nas entrevistas, assim. Se tiver alguma coisa, depois até coloca pra gente de foto, mas você... E é interessante falar que isso não é... É um quadro que você pega, assim, da pessoa? É, não, é porque assim, de novo, na década de 90, quando a gente tem esse modelo de ampliação do turismo, eles começam a oferecer à população, começam a ir pra essas profissões. Por quê? Em Cuba, todo mundo que quer estudar, estuda. Não existe uma financiarização da educação como no Brasil, por exemplo. Se você quer fazer um curso de medicina, tanto que Cuba exporta médicos por conta disso, porque é uma parada que é muito... O meu país como mais médico por habitante no mundo. É, como é uma parada muito cara e muito elitizada pelos governos, sobretudo dos países do sul global, pra Cuba faz muito sentido exportar médicos. Então, é a mão de obra. Mas eles exportam os melhores? Todas as pessoas têm... Não, então, eu não sei como é que é feito isso, porque o que eu ia dizer é o seguinte, que existe em Cuba um número muito grande de pessoas que são formadas. E não necessariamente, como Cuba sofre tantos embargos também, essas pessoas conseguem atuar nas suas profissões. Elas podem escolher o que elas quiserem. É. Ou, tipo, tem uma demanda de médico, desculpa meu filho, precisa de médico. Não. Cada um escolhe... Você escolhe o curso que você quer fazer, não existe isso de uma obrigatoriedade. Inclusive, assim, a formação de professores em Cuba é uma parada bizarra de boa, assim. É um modelo muito diferente. Um menino novo, ele começa a dizer que quer ser professor e tal, ele já começa a ter um trabalho de monitoria junto da galera e tal. Então, é... Que eu me perdi no que eu tava dizendo, porque eu ia falar sobre isso pra poder contextualizar uma parada que o Guilherme falou. Então, falando da casa que você ficou e como que é a moradia lá, eu acho que era isso que você falou. É, aí eu ia falar sobre a questão do turismo. É que as pessoas começaram a abrir suas casas. Começaram a abrir suas casas, exatamente. E aí, na década de 90, como você tem muitas pessoas formadas e não necessariamente lugares pra elas... Você quer estudar, você estuda. Sei. Mas as pessoas começaram a irem pro turismo. Porque era um lugar onde que tava rendendo dinheiro, onde que a economia... Demanda, tinha demanda. E aí, as pessoas começaram a abrir as casas. O governo criou um modelo que é instalação em casa de cubano. Então, se a pessoa seguir alguns requisitos que são requisitos muito básicos, é a maioria de higiene pessoal mesmo, assim, tipo, limpeza, sepsia, elas podem receber pessoas nas suas casas. E foi aí que eu fiquei, assim. Tipo, eu fiquei em casa de cubano, fiquei... Vi também, né, casa de amigos e tal. Cara, o quarto compartilhado no hostel que a gente ficou era coisa de 5 dólares o dia. Eu lembro que eu paguei, tipo... É, então, eu paguei, tipo, 30, 20 reais, assim. É, é, é muito barato. Porque a gente foi ficando em lugares diferentes. Sim, sim. Eu quis ter essa rotatividade. É isso. Gostas dos slantos? Acabou? Não. Tem muita coisa pra contar. Então, manda, manda bala. E eu queria mais imagens, assim, se tem vídeo... Cara, uma coisa legal pra contar, eu conheci o filho do Che Guevara. Ele falou pra você que era o filho do Che Guevara e você acreditou. Não, a história é bizarra. Todo mundo lá fala que é filho do Che Guevara. Inclusive, pode ser que ele tenha vários, mesmo, porque ele era meio garanhão. Tem uns caras que são sósia pra tirar fotos, já viu isso? Não sei se tem ainda. Tinha uns caras, assim, na praça pra você tirar foto. Não, isso eu não vi. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu comecei a... Quando eu e a Ana, a gente decidiu ir pra Cuba, eu comecei a estudar Cuba. Eu não sabia nada. Comecei a estudar e eu fui atrás de... Onde estão os filhos do Che? Onde estão os filhos do Fidel? Os filhos do Raul? Inclusive, a gente vai falar da filha do Raul daqui a pouco. Que ela tá liderando o movimento LGBT em Cuba, sabe? Fazendo várias reformas. Lá, então, eles dão um fuzil a um gays, então. Não. Fala a verdade. Tem hotéis com bandeira LGBT. As casas com bandeira LGBT. É de boa. É de boa, é de boa mesmo. Esse é mais um mito que criaram, assim, em torno de Cuba. Muito por causa de um período histórico. Mas existiu isso em algum momento? Não existe registro de que pessoas foram assassinadas por serem gays. O que a gente tem é um período histórico. Onde que pessoas LGBTs eram consideradas doentes. E aí a gente tem, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra ficou muito famoso o caso de um dos pais da computação. Claro. Que foi castrado quimicamente. Esse é um exemplo de como, por exemplo, modelos capitalistas lidavam com homossexualidade. até pouco tempo atrás. Sim. Então, assim, era considerado, de fato, uma doença. Pra você ter ideia, assim, até 2018, pessoas trans eram consideradas doentes. Enquanto em Cuba, desde a década de 70, já era disponibilizado cirurgias de readequação. Que eu acho que é esse que é o termo correto. Não sei. É, resignificação. Designação. Designação. Designação de maneira gratuita. E aí o que que acontece? A gente tem, nesse período, um grupo de pessoas que são LGBTs, que estão em Cuba. E as pessoas não eram fuziladas, mortas ou punidas por serem LGBTs. O que já é um grande avanço no contexto da época. Pegando o que era o mundo naquele período. Mas, existiam pessoas que eram LGBTs e que eram levadas pra um programa de politização, por assim dizer. Que era uma ideia de que pessoas que eram contra-revolucionárias passassem a conhecer esse modelo novo. E aí, é uma crítica que é feita dentro de Cuba. Eu acho que Fidel foi um dos primeiros presidentes aí na televisão. E reconhecer que é um erro essas pessoas serem vistas, boa parte delas, como contra-revolucionárias. Não por isso, mas isso era visto como um dos fatores também. Do tipo, ai, nossa, essa pessoa vai consumir mais. Essa pessoa vai ter... Sabe, é uma visão preconceituosa. Entendi. Mas que era aplicada a nível mundial. Não existem registros e tal que perguntam. Sim. Foi justamente nesse período. Mas não existe nenhuma documentação séria. E que, em Cuba, pessoas eram fuziladas ou mortas ou enviadas apenas por serem LGBTs. Você não tem isso. Agora, existia um preconceito muito grande. Mais uma vez, o Brasil é o país campeão de matar pessoas LGBTs no mundo. Até hoje. Não é nada perto... Até hoje. Não é nada perto disso, assim. Sabe, você pega a taxa de crimes de ódio contra essa população e Cuba é pequena. Inclusive, Cuba hoje é considerado um dos países que tem um estatuto da família mais aberto em relação a essas questões do mundo. É considerado por muitos países. Um dos mais progressistas. Um dos mais progressistas. Porque eles reconhecem como família. Casamento gay. Sim. Foi feito um plebiscito em Cuba nos últimos anos. Que era... Na verdade, foi feita uma discussão ampla. Ele falou sobre a Marielle Castro, que é a filha do Raul, que é uma das pessoas que encabeçou muito essa luta em Cuba. Que era por... Porque ela é LGBT. O mundo inteiro está muito nessa luta de conseguir direitos para esses grupos que antes eram marginalizados. E aí, vamos fazer esse processo em Cuba também. A gente já avançou em relação à redesignação... Então, é adequação da designação de gênero. Então, vamos dar um passo a mais. E aí, foi feito em escolas um debate de combate... Um debate sobre combate à homofobia, combate a essas medidas que iriam atrapalhar essas pessoas. Então, assim, preconceitos dentro das famílias, enfim. Até que isso culminou em uma eleição. Porque em Cuba existe essa diversidade, pluralidade de pensamentos. Eu passei em igrejas em Cuba que estavam com placa. Tipo, defendo a família como ela é. Então, assim, fizeram esse amplo debate com a sociedade e abriram o plebiscito. O que vocês querem? Vocês querem que esse modelo seja aprovado de família ou vocês querem manter como está? E aí, foi bem apertado o plebiscito. Acho que foram 60 e poucos, 65%. Venceu esse novo modelo. Então, hoje, quando as pessoas viram e falam assim... Ah, Cuba é um país que tem preconceitos. Na prática, é o contrário disso. Está entre os países, principalmente do nosso continente, mais avançado em relação a esse debate. Sabe? Tipo, não se aplica essa... Tem direita em Cuba? Sim. Não sei te dizer. Tem? Tem. Tem... Tem direito em Cuba. E eu vi isso de perto, assim. Eu lembro de um dia que a gente estava... Foi uma das poucas pessoas que eu vi que fizeram uma crítica mais contundente. Porque eu vi pessoas fazendo críticas, mas a maioria puxava para a esquerda. Tá. E aí, eu vi esse cara, a gente estava conversando. Ele estava só falando... Ai, vocês estão aqui em Cuba? Vocês são turistas? E a gente começou a comentar... Sim, somos e tal. Ele falou... Não, porque eu sou empreendedor. Eu sou... Eu estava vendo... Ele veio de TikTok, né? Eu estava assistindo alguns vídeos sobre isso. Eu me considero empreendedor. Falei sobre isso na última reunião da escola da minha filha. Ele começou a contar essas coisas. Então, a gente sabe que existe, mas é igual o comunista no Brasil. A gente é muito minoria, assim. Existe toda uma estrutura que, obviamente, evitar que essas pessoas cheguem ao poder, assim, como qualquer outro sistema, sabe? Então... Mas você lá... É que é difícil... Eu conversei, por exemplo, com um taxista lá, que ele estava criticando isso o assunto da família. Quase começou uma discussão ainda no táxi. Porque ele falou... Como é que o meu filho vai ver um homem beijando outro homem? Ele tem 10 anos, não é para ele ver isso? Eu comecei a tentar explicar para ele que era... Isso é normal. Que a pessoa nasce assim, ela tem o direito de ser. Não, mas meu filho... Então, você via que o cara era enviesado para a direita. E quando eu perguntei para ele se ele queria ficar em Cuba ou sair, ele falou... Meu irmão saiu, está em Miami, está mal para caramba. Não acha emprego, é discriminado. Eu tenho meu táxi aqui e ganho bem para caramba. Vou continuar aqui, entendeu? E o lance dos carrões lá, que é famoso, né? Aqueles carros antigos e tal. Andei num Dodge 8 cilindros, meu Deus do céu. Mas tem carro mais novo ou é só carro novo? Tem, tem carro mais novo. Tem para caramba carro novo. Nossa, eu fiquei assustada, porque eu pensei que não tinha tanto. Vem da China, vem de hoje. Principalmente da China, os que eu vi. Principalmente, assim, eram modelos. China, bastante... Até da Coreia tinha, Hyundai. Eu sempre falo o seguinte, a galera fica muito com raiva quando vê que em Cuba tem carro tão antigo. Mas a galera deveria estar se perguntando por que os bens de consumo produzidos hoje são feitos com pouquíssimo tempo de duração. E aí eu não estou dizendo que não seja difícil para as pessoas lá ficarem fazendo trabalhos mecânicos, para colocar a festa. Eles reciclam muito as coisas, assim, sabe? Tudo é reaproveitado lá. Tudo, tudo. E isso é muito legal. Imagina a qualidade do mecânico de lá que faz aquele que está funcionando até hoje, né? Porque a lógica de produção lá é diferente, assim. Um modelo não é pensado para você... Obsolescência, né? É. Para estragar em três anos ou ser substituído, porque o modelo novo é bonito. E eletrodoméstico? Geladeira? Cara, tem. Mas são as veionas, tipo essa daqui, assim? Não, teve um... A última casa que a gente ficou em Havana, tinha uma geladeirona, um fogão. Tinha acabado de chegar uma caixa de uma TVzona do cara. Então, tipo, eles têm... Só que, assim, é aquilo lá. Chega tudo muito mais caro lá, porque a empresa... Um navio, se ele atraca em Cuba, ele não pode atracar nos Estados Unidos por seis meses. Caramba. E corre risco de ser suspenso. E corre risco de ser suspenso. Então, você tem um navio. O mercado de Cuba é pequeno. Cuba tem, acho que, 17 milhões de habitantes, por aí? É. Entre 11 e 17, alguma coisa assim. Lembro que era bem parecido com a grande São Paulo, assim, em termos gerais. Você vai fazer comércio com uma ilha pequenininha e perder... O maior mercado. O maior mercado consumidor do mundo, talvez. Não, talvez seja a China pela população, mas em termos... Enfim, você vai perder o mercado dos Estados Unidos pra fazer negócio com Cuba. Não... Na balança, acaba... Então, assim, o embargo, ele é um embargo... É... Gente, é um massacre com a gente, sabe? É como se fosse um detalhe. Mas aí eu faço outra pergunta. A população diz isso, sabe? Mas aí eu faço outra pergunta. Tem gente que ocupa tudo o embargo e tem gente que fala que não tem nada a ver o embargo. E tem o meio termo, é o embargo, mas é mais o quê ou é só o embargo? Você entendeu? Existe uma frase que ficou muito conhecida, um documento, de um cara que o nome era Lester Mallory, que ele era um dos secretários-gerais dos Estados Unidos, e ele escreveu, isso está documentado, o seguinte, eu até anotei porque eu não quero soltar fake news aqui. Reduzir recursos financeiros reais, produzir fome, desespero e a derrocada do governo. Existe um plano, um projeto colocado em prática que tem como função sufocar a economia do país. E isso se intensificou nos últimos anos. A gente tem essa intensificação no modelo do Bush, porque antes já tinha a política pés secos, pés molhados, que era justamente essa, de que se você é um desertor de Cuba, você vai receber, você automaticamente já consegue cidadania estadunidense. O país do mundo que ganha cidadania estadunidense automaticamente só por ser cubano. E aí as pessoas falam assim, mas os embargos acontecem para poder impedir que Cuba passe a perna, isso não é real, não é por questão de dívida, e muito menos por preocupação com a democracia. Se fosse preocupação com a democracia, eles não faziam tanto comércio com a Arábia. Não, minha pergunta nem foi essa. Minha pergunta é, o que tem de errado que atrapalha Cuba além do embargo, entendeu? O que vocês perceberam que poderia ser diferente e que os caras estão patinando? Poderia ser diferente não, porque isso não cabe a eles. mas eu vi muita, muita, muita seca. Ah, isso não tem... Assim, eles estão passando agora por um período de muita seca, crise de desabastecimento, que teve um furacão que pegou tanto a Miami, a Flórida ali, quanto Cuba e destruiu não sei quantas usinas deles de energia, então eles estão passando por um desabastecimento. Cuba está passando, eu senti que Cuba está passando por um processo de mudança. Algo está para mudar em Cuba, eu sinto assim, sabe? Não sei, não sei, mas eu sinto que... Porque o atual presidente, como eu te disse no começo, é o único que a população não tem um carinho, um afeto por conta dele ser um revolucionário. Então, eles não têm a admiração pelo Dias Canel, que eles tinham pelo Fidel. Então, fica muito mais difícil dele sustentar tudo o que o Fidel conseguia sustentar, por exemplo. Eu tenho algumas críticas à Cuba, mas eu, sinceramente, eu não consigo fazê-las, porque, mais uma vez, eu enxergo Cuba como um país que, ao longo de toda a história da Revolução, foi governado em um sistema que não é o seu governo ser feito de uma maneira... Nunca em situações normais, como nunca vivenciou um período normal. E você pega assim, pós-Trump, e aí, depois da pandemia, o Trump, ele colocou mais de 200 medidas. Porque é diferente, embargo, medidas, sanções. Mas o Obama fez alguma... O Obama começou a afrouxar. A ideia de abertar, de abrir, acabar com o embargo econômico, porque, como a gente falou, com o embargo econômico, ele tem essa dimensão de atrapalhar outros países, de comercializarem com Cuba, ou suspenderem, ou dar punições ainda que leves para alguns países, mas ele não conseguiu concretizar. Ele não levou à frente, porque teve as crises, os problemas, a subida do Trump. E deve ter uma pressão interna também. Uma pressão interna muito grande. Então, a gente tem, no período Trump, um período de extrema piora e novas medidas e novas sanções, principalmente sanções. Foram colocadas muitas sanções, inclusive hoje, Cuba, é colocado na lista de países terroristas pelos Estados Unidos, todo ano é votado na ONU pelo fim dos embargos, então a galera fala assim, ah, os embargos não existem. Sim, gente, todos os anos, a maior parte dos países se reúnem para votar em torno de uma parada imaginária, sabe, que não existe. E, tipo, quando saem essas votações, acho que é na ONU, né, coisa de 170 países votam a favor do fim do embargo e três votam a favor de manter. Brasil, Ucrânia e acho que Israel e o próprio Estados Unidos. O Brasil na época do Bolsonaro. E mantém. E mantém. Acho que a Ucrânia foi, tipo, neutra. E dois ou três a favor do embargo e 170 países contra. Como que não existe embargo? Então, em relação à crítica... Os países estão votando o quê quando eles falam disso, né? Então, em relação à crítica ao governo, eu penso o seguinte, que aí é um exemplo que um cubano me deu e isso vai pro lado de uma das entrevistas, que é, se você pega o melhor nadador do mundo, amarra o braço dele, amarra a perna e joga ele na água e fala assim, nada, ele não vai conseguir nadar e dá o seu melhor. Então, eu acho que é o seguinte, se a galera acredita tanto com o socialismo, se a galera acredita tanto com o socialismo, ele tá fadado ao fracasso, que ele não dá certo, a melhor maneira de provar isso, mas é claro que a propaganda, a ideologia atrapalha isso das pessoas perceberem que é, deixa então, vamos ver como é que esse modelo se dá, porque mesmo com todos esses problemas, a gente tá falando de um país que tem uma educação ampla, universal, uma educação de jovens e adultos, porque é diferente do Brasil, que a educação é feita pra dar lucro, ou pensando em formar um mercado que é um mercado tanto consumidor como o mercado de trabalho, mesmo, pessoas que são mais velhas, que tiveram direito à educação na infância, negados, que hoje tem 60, 70 anos, elas têm um direito de estudar, sabe? Você tem uma ideia que a Cuba erradicou o analfabetismo em 2, 3 anos de revolução. Existe uma ideia de universalização da saúde, então eu não estou questionando que existam problemas em Cuba, a questão é, por que se um sistema está fadado a dar errado? Porque não tira o embargo e a gente vê. Vamos ver o que vai dar. Essa é a minha opinião. O hospital deve faltar também, mas parado. Eu só faço crítico. Na pandemia eles tinham desenvolvido duas ou três vacinas, mas eles não tinham seringa. Seringa. E aí depois que aconteceu... Parece que a galera leva seringa de casa pra quando é pra ser fata. É porque as fábricas de seringa, as cinco principais fábricas, as sedes são nos Estados Unidos. Então quando começou a ganhar uma repercussão muito grande do tipo, nossa, aquela ilha caribenha ferrada durante a pandemia conseguiu produzir três vacinas e eles não estão conseguindo aplicar por falta de seringas, aí houve uma mobilização mundial que a galera vai falar, mas teve empresa... E aí vieram várias empresas que conseguiram, alegando ali que era uma questão de ajuda humanitária entregarem as seringas. Mas literalmente os Estados Unidos bloqueou, porque assim, em tese, os bloqueios econômicos não valem pra nada relacionado à saúde. Em tese. Não deveriam, né? Mas na prática é colocada uma série de empecilhos que criam uma burocratização nesse processo. Então, por exemplo, você pega os pedidos durante a pandemia de medicação em Cuba. Gente, mais uma vez, informação pública. Porque vocês podem, cara, pesquisar isso no Google, os pedidos foram, a maioria, postergados pra caramba. Os que não foram atrasados foram negados. Foi com muita pouca coisa que foi. Então assim, em tese não afeta, mas na prática afeta. Se você faz um pedido urgente e o pedido demora sete, oito meses, mesmo com caráter de urgência durante uma pandemia, isso impacta, assim, em como que a saúde desse país vai ser construída a questão de insumos do país. Então assim, o maior erro que a galera tem é virar e falar assim, ah, os bloqueios, pra além dos bloqueios de Cuba, vamos pensar em Cuba. Não tem como pensar em Cuba hoje sem pensar nos embargos, nas sanções e nos bloqueios. Porque isso é uma parte fundamental pra qualquer tipo de avanço num país, sabe? Então é muito louco isso. Um país que exporta médicos é colocado na lista de país terrorista. Um país como Estados Unidos, que tem uma parada muito louca, economia, economia de guerra. Literalmente os caras precisam de fabricar guerras no mundo, porque parte dos lucros deles vem da indústria armamentista, já que isso chegou no topo nos Estados Unidos, porque a população é muito armada. Então você tem ali conflitos, como por exemplo, a própria Al-Qaeda, a maneira que ela foi construída, sabe? Vários governos nesse período em que os Estados Unidos treinavam, financiavam e às vezes até produzia ali, colocava armas de um lado, oposto, um do outro, sabe assim? É muito, muito bizarro. Não, a gente se fala de humanidade, de coisa humanitária, já ouviu falar da prisão de Guantánamo? Sim, claro. Cara, a prisão de Guantánamo é um território dentro de Cuba que pertence aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, na legislação, teria que pagar um aluguel para Cuba, se eu não me engano, e o Fidel nunca aceitou, porque ele se nega a aceitar que os Estados Unidos têm uma prisão dentro do território cubano. E é uma prisão com relatos, inclusive provas e documentos, das maiores bizarrices e atrocidades que você pode fazer com o ser humano, inclusive inocentes. torturaram inocentes para tentar pegar informação dentro de Guantánamo. O mundo inteiro sabe disso e está lá. Mas Cuba é terrorista, Estados Unidos não. Estados Unidos é a liberdade, né? Estados Unidos que tem como parceiro comercial, a Arábia Saudita, como você falou, que é considerado um dos modelos que mais ferem os direitos humanos. Onde o presidente manda matar a jornalista. Então não venham com esse papo de que, ah, isso acontece porque eles estão preocupados com a democracia. Não é sobre isso. A gente sabe que é uma estrutura política, está documentado o motivo que isso é feito. O dinheiro fala mais alto. E vamos lá. Hoje em dia, se fosse na época da União Soviética, eu ainda até entendo, né? Você está em guerra com um país e um país aliado muito próximo a você. Eu vou fazer embargo para esse país sofrer e não ter condições talvez de me atacar, ou de ter uma base militar aqui e tal. Mas agora com o fim da União Soviética, continuar esse embargo, é assim... Esse argumento que eu te dei eu não concordo, mas é um argumento. Hoje, para mim, não existem argumentos para continuar o embargo de Cuba. É desumano, sabe? É um medo da China, talvez? Eu vi até recentemente que estava rolando no Senado americano um debate para propor o fim do embargo, onde republicanos e democratas estavam se entendendo na questão de... É, realmente está na hora de acabar. Mas eu acho que eles também estão numa situação política tão delicada, os Estados Unidos, e estão sendo engolidos agora pela China, que eu acho que há um vespeiro que ninguém quer mexer. Então vai ficando. Vai empurrando. Essa foto que você colocou, o que é, Olênio? Eu não entendi. É da seca lá. Ah, é da seca? Da seca, é. Que baixou o nível do... Aproveitando que você tinha colocado antes, eu comecei a falar do Che, eu tinha começado a falar do Che. Era um vídeo do Che Guevara. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu contar a história. Eu, quando eu estava planejando a viagem, eu comecei a pesquisar sobre Cuba e fui procurar, pô, tem irmão do Che vivo? Tem filho? Tem filha? O que que... Esposa? Ex-mulher? E eu descobri que um filho dele, o Ernesto, tem uma agência de Harley-Davidson em Cuba, que chama La Poderosa. Para quem assistiu o diário de motocicleta, La Poderosa era o nome da moto que o Che viaja pela América Latina até subir. Era do Che ou era do outro? Era do Che. Era do Che, eu acho. Eu não lembro do filme, cada um tinha uma moto ou os dois eram na mesma moto? Eu acho que eram os dois na mesma moto. Era La Poderosa. Era La Poderosa, é. E a agência chama La Poderosa, é de Harley-Davidson, e ele vem de pacotes de viagem, então você sai de Havana, vai até Santa Clara, de Harley, vai uma van acompanhando, com guias turísticos e tal, e aí eu queria gravar uma matéria com ele. Dá uma pausa aí, se puder. Aí, ó. E tira o... Que eu já vou explicar e eu já falo. Legenda automática aí, porque ele já colocou legenda, Alenio, por favor. Aí eu entrei em contato com essa agência e falei, ó, tem um canal no YouTube, me expliquei e tal, falei, queria gravar com o Ernesto, tem como? Eles adoraram o meu canal e falaram, vambora. Chegando lá eu não quis de cara comprar a internet, o chip lá e tal, porque eu queria ficar um pouco desligado mesmo, assim, como se fosse... Eu tava trabalhando, mas umas férias de rede social, não queria ficar com acesso o tempo todo, só quando eu voltava pro hostel. Então eu não comprei o chip. Fomos a pé até o lugar, se encontrar com o filho do Tchê, que a gente tinha combinado, um bate-papo e tal. Chegando lá, ele não tava, aí o cara do bar pegou, ligou pra ele e falou, ó, o filho dele acabou de sofrer um acidente na Venezuela, o garçom ligou pro filho do Tchê, que falou em espanhol, me explicou, ó, ele não vem porque o filho dele sofreu um acidente de moto na Venezuela. Caramba. E ele tentou te avisar, mas a mensagem não chegou. E a gente tava com os dias apertados, não rolou mais, ele falou, ah, cara, qualquer coisa a gente tenta uma entrevista por mensagem mesmo, enfim. Aí alguns dias depois eu fui pra Santa Clara no mausoléu do Tchê Guevara, que é um lugar, assim, você pode até não gostar, mas você não vai conseguir não se arrepiar lá dentro. primeiro que você chega, já tem uma estátua dele enorme, enorme, e do lado tem a carta que ele deixa pro Fidel Castro, escrita em pedra, mas assim, gigantesca, que é uma carta muito, muito bonita, assim, e muito, de muito respeito, de muito amor entre eles. E ele fala, eu não quero que você, que é quando o Tchê vai pro, se eu não me engano, pro Congo, tentar a revolução no Congo. E ele fala, é uma frase muito legal que tá no final, e eu não quero que vocês deixem nenhum tipo de regalia pros meus filhos, porque eu sei que o Estado vai prover tudo que eles precisam. Essa é uma parte que me marcou muito nessa carta. Enfim, aí você chega, vê tudo isso, e aí você desce na parte de trás, tem um cemitério com combatentes da revolução, enterrados, e tem um museu. Entramos no museu, você vai vendo fotos dele, pequeno, mais velho, as armas que ele usava, a câmera fotográfica, ele era fotógrafo, ele adorava tirar foto das coisas, aí tem a câmera e as fotos que ele tirava. Enfim, tem muita documentação sobre o Tchê. E a hora que a gente sai do museu, você vai pro mausoléu, que é onde estão os restos mortais dele. Que é uma longa história, porque mataram ele na Colômbia. Colômbia ou Bolívia? Bolívia. Mataram ele na Bolívia, os restos mortais dele ficaram na Bolívia por muitos anos, depois o Fidel conseguiu pegar esses restos mortais, enfim, é uma longa história, e faz esse mausoléu pra ele. E ele tá enterrado junto com outros combatentes, mas é na parede, assim, né, que tá os restos mortais dele, é uma caixa, digamos assim. Bem na dele, tem um feixe de luz que vem do céu, assim, que forma uma estrela. Ah, é muito bonito. E é tipo, tem um laguinho do lado, barulho de água caindo, tem que tirar o boné, não pode filmar lá dentro. Eu tenho imagens, porque eu peguei imagens da TV cubana pra pôr, mas você não pode filmar. Enfim, a hora que a gente sai disso, com lágrima no olho, assim, porque é muito emocionante, você tá na frente do Che Guevara, basicamente. Os restos mortais, mas é o Che Guevara que tá ali, pô. Saindo, eu vi um monte de gente com colete de motoclube. Harley Davidson, Harley Davidson. Eu falei, gente, não deve ter muita Harley Davidson em Cuba, né? Vou perguntar. Gente, vocês estão por qual agência de viagem, né? Lá Poderosa. Falei, e o Ernesto tá com vocês? Sim, tá ali na van. Falei, meu filho, gente. Coxa. Coxa, Anticada. Fui descendo, aí eu viro pra ele. Vamos lá. Aí eu falo, Ernesto, sabe quem sou eu? Essa bermuda aí é dos anos 80, total. Saiu do emo. Tem áudio, Leandro? Desliga o microfone aqui, só pra não vazar. E ele lembra de mim e, tipo, a gente fica meio que, caramba, que coisa, né? Mas eu não quis alugar ele pra fazer uma entrevista, eu não quis. Ele não chegou a conhecer de verdade o Che, porque o Che morreu quando ele tinha, foi assassinado quando ele tinha só dois anos, ele é o filho mais novo. E ali, pra não alugar ele, a imprensa deve encher muito o saco dele e tal. Olha lá. Aí eu falei, ó, essa é a minha mágica, apareci aqui. Quem tá filmando? A Ana. A Ana. A gente tava tentando não intimidar ele com a câmera, sabe? Aí ele contou do grupo dele, aí eu faço uma mágica pra ele e tal, mas, tipo, super rapidinho, porque eu não queria alugar mesmo, porque ele tava trabalhando aí, né? E você reconheceu ele de rosto, assim, na hora que você viu ou apontaram? Não, os caras apontaram pra ele, né? É, eles falaram pra mim. Olha as moças. Não, não, não. Pelo que tem propósito, não. É. Se lembra, se ficamos o tempo todo na internet. A gente trabalha com a internet, então. Nosso portunhol gastado. Aí antes de ver a mágica que eu fiz naquilo do Che... Aí é publi, acho, sei lá. Tá. Tem mais alguma coisa que você tem mostrado? Não, é basicamente aquilo, depois eu faço uma mágica pra ele, mas é mais pra contar a... Tá legal o teu cabelo aí. Gostou? Tá, tipo... Iggy Pop. Tá laranja. Tá laranja, né? Tá laranja. Ou por causa da... É, a minha iluminação é... Ela é amarela. Ah, tá. Aí deixa mais laranja ainda. Saquei. Ou talvez eu tinha acabado de tingir também, pode ser isso. Eu vou pedir pra fazer umas perguntas. Eu vou fazer um xixi rapidão, manda perguntas. Você deveria fazer o cachinho pra ficar igual do Biru Biru. O Biru Biru do Corinthians? É, Biru Biru. Mas eu queria também uma ajuda de vocês, porque bombou muito. Fui me discutindo uma thread do Leonardo Lopes sobre Cuba. Vocês chegaram a ver essa thread? Você chegou a ver? Eu não vi ela inteira, mas eu sei a estrutura dela, que é basicamente... Filmou determinado ponente e fala, olha como Cuba é... Não, não, depois a gente fala disso. Deixa eu ir ao banheiro, porque eu quero comentar sobre isso. Lenny, manda umas perguntas aí. Boa. Ó, o Guilherme Henrique perguntou aqui, o povo é preso quando sai às ruas pra protestar contra o governo? Cara, não sei. Eu conversei sobre isso com o dono de uma casa que a gente estava hospedado, e ele falou que aconteceu o quê? Porque os últimos protestos que tiveram em Cuba tiveram muita quebradeira. Eles foram muito estimulados por youtubers que moravam em Miami a depredar coisas, e houveram até saques em residências, em comércios, essas coisas. E por isso a polícia teve que ser um pouco mais incisiva, e algumas pessoas foram presas por conta desses protestos agressivos. Mas você tem total liberdade em Cuba de protestar contra o governo, desde que você não quebre nada e não faça merda. Eu diria que assim, que eu não sei muito do histórico de pessoas presas em Cuba, eu sei do histórico brasileiro, né? Por exemplo, hoje a gente teve uma mãe de santo quilombola sendo morta por ser militante de esquerda dentro do seu próprio terreiro, né? Eu sei o caso do Rafael Braga preso por causa de um pinho sol. Marielle Franco. Eu conheço o caso de Marielle Franco, conheço também, né, eu sou do assentamento, eu sou ligada também a assentamentos, na verdade, assim, cresci e vendo. Vi uma repressão absurda com pessoas que estavam querendo, literalmente, lugar pra plantar, pra colher e pra morar. A gente vê, o Brasil é um dos países que mais mata militantes. Então, assim, eu não sei o histórico de Cuba em relação a isso. E aí também, pra deixar uma coisa bem clara, no começo do vídeo eu tava falando sobre como é que é feito o processo eleitoral brasileiro. Ele é pensado pra alguns grupos não alcançarem visibilidade, pra não ganhar força política também, né? Meio que existe essa segregação por espaço. Então, um bairro nobre é muito diferente. Hoje, pela primeira vez, aqui em São Paulo eu vi a Cracolândia. Eu nunca tinha visto pessoalmente a Cracolândia de São Paulo. Agora, você foi lá? Eu vi agora, hoje, e uma das paradas que eu tentei explicar pros cubanos, por exemplo, que a galera tá falando de liberdade e tal, foi a Cracolândia. Vilaela, eles não conseguiram entender o que era. Lá não tem um lugar que as pessoas não moram. O seminário político deles não conseguem ir até a Cracolândia. E aí que tá a questão, eles me perguntavam assim, não, mas eles ficam na rua? Tá, mas tem crianças lá também? O que é feito? Qual que é a política? Eu falei, a política é basicamente a polícia de tempos em tempos, vai num lugar, acerta, tiro de borracha, dispersa, e essas pessoas vão se movimentando na cidade, né, inclusive... De uma forma bem específica, geralmente, né? Parece, às vezes, soa até uma especulação imobiliária, sabe? Ah, é? Pô, a Cracolândia tá na rua 1. Todos os imóveis da rua 1, o valor cai. Vai uma empreiteira, compra tudo, a hora que tá tudo licitadinho, fala pra polícia levar pra outro lugar, desvaloriza lá, valoriza aqui. A Cracolândia, hoje, em São Paulo, é usada pra especulação imobiliária, nitidamente. Então, assim, a gente, eu tentava explicar, eu, as pessoas estavam comigo, o que era a Cracolândia, assim, e eles não conseguiam entender, ah, mas as pessoas ficam lá, não conseguiam entender o que é um lugar amontoado de pessoas usando drogas 24 horas, e aí, crianças, porque o imaginário político deles não consegue atingir isso de tão distante que é. Isso é, pra galera que fala tanto de liberdade, é uma parada pra gente pensar, que liberdade é essa que a gente constrói, que é a liberdade das pessoas terem o direito de morrer de fome também. Sabe? Então, assim, é muito complexo. Como disse o Fidel, né, muitas pessoas, muitas crianças estão passando fome hoje no mundo, mas nenhuma delas em Cuba. Então, assim, é... Eu imagino que agora as pessoas devem falar assim, ah, mas o que você tá falando é uma ditadura. Na lógica comunista, a gente vive numa ditadura da burguesia. E nessa ditadura da burguesia, ela é mais... Ela tem uma roupagem mais bonita, uma embalagem mais bonita, ela parece mais palpável. A gente não consegue perceber... Por exemplo, eu vou soltar um vídeo sobre educação que o título é Por que professoras no Brasil recebem poucos? E aí eu vou fazer um panorama histórico de como que foi esse processo durante todo o período do Brasil mesmo, de como que a profissão docente foi formulada. Só que são coisas que é muito difícil de você ver. Não é a mesma coisa de você fazer uma thread no Twitter e falar assim, Olha, eu vi isso daqui. Só que você não explica o que causa aquilo. Você não explica o que está por trás dali. Então, é preso àquilo que eu disse no começo. Que é entender que a essência das coisas estão no que você vê. E isso já é superado há muito tempo dentro das ciências humanas. Sabe? E assim, eu diria de todas as ciências, na realidade, a gente confundir a aparência com a essência. Entendi. Um gringo consegue vir para o Brasil e mostrar duas realidades completamente diferentes. Se ele for para Paraisópolis ou, sei lá, talvez Itaquera, você vai ver uma coisa. Se você vai para o interior de São Paulo, que é de onde eu sou, e vai para um bairro rico, você se sente, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, na Flórida, na Curitiba. Tem um exemplo que eu acho que especifica muito isso que você está falando. Por exemplo, a gente hoje no Brasil, mulheres são um número muito menor na política institucional, por exemplo. Fato. E aí, se você vê isso, você pode, de uma maneira assim, cair de gaiato nessa história, se você não entender o processo histórico que está por trás, você pode falar, mulheres são menos competentes do que o homem, é essa que é a explicação. Ou negros na cadeia. Negros nos... A maioria das pessoas na cadeia são negros, então eles são uma leitura errada e rasa. É uma leitura que não consegue ir na raiz. Quando a gente se coloca como radical, radical significa ir na raiz do problema. E aí, vou contar uma historinha curta, que foi contada para mim por um amigo muito querido, que faleceu, que é o Carlos Marcial da Cunha. E ele me contava, isso quando eu era bem novinha, que é a história de um grupo de pessoas que viviam em uma aldeia. E nessa aldeia, direto, apareciam pessoas jogadas, bebês jogados no rio. E aí, eles falaram, vamos fazer alguma coisa. O problema é que tem bebês aparecendo no rio. E aí, eles criaram uma escala, que era, de tempos em tempos, fulano fica no rio para pegar crianças. Até que um dia, um desses caras que estava escalado para pegar crianças no rio, se levanta e começa a andar. E todo mundo começa a criticar ele, fala assim, ué, você vai deixar agora no seu turno crianças morrerem afogadas? Aí ele olha e fala assim, eu estou indo subir lá em cima para ver quem está jogando as crianças no rio. Então, o que, quando a gente faz uma análise marxista, o que a gente está fazendo é essa análise histórica e dialética, entender que as coisas são feitas por um processo histórico, que ele não é uma linha reta, a história, igual a gente estuda na escola, na maioria das vezes, né, e eu estou falando como estudante de história, sabe? A gente pensa muito naquela linha do tempo reta, só que a história, ela não é feita de maneira reta, ela é com conflitos, com disputas, a história, ela é feita de disputas, de contradições. Então, é interessante a gente ver, infelizmente, hoje em dia a galera pensa que narrativa significa, eu como historiador, eu sofro com isso. A galera pensa que narrativa é sinônimo de mentira, então eu estou evitando usar. Boa. Mas assim, a história, ela é feita por essas disputas, e os processos, eles são muito mais complexos do que a gente pensa. Quem hoje vê, é professor e fala assim, ah, não, o professor recebe pouco porque não se esforça o suficiente. Isso não é uma visão de como que essa profissão foi construída no Brasil. Então, assim, eu não cheguei a ler tudo. É, então, essa é a thread que a gente está falando, não sei se um mês atrás, algumas semanas atrás. Não, eu lembro, eu fui de veras marcado nessa thread. É, não, pois, daí, cara, compartilharam pra caramba, me marcaram também, todo mundo, inclusive o Leonardo vem aqui mais pra frente, e eu vou falar sobre ele. Isso que ele fala de policial apaisano, eu cheguei a perguntar pra um cubano, ele riu da minha cara. Com um cubano que conheci nas ruas de Giovanna, quando falávamos sobre segurança, o que ele está falando? Ele diz que tem policiais, eu li uma parte, que tem policiais apaisana, ou, na verdade, seriam fiscais da Revolução, que ficam apaisana na rua, ouvindo conversas de turistas, pra ver se algum cubano vai falar mal de Cuba pra esses turistas. Gente, eu prefiro acreditar que o Fidel Castro soltava até igual Homem-Aranha do que acreditar nisso, de verdade, assim. Eu prefiro acreditar que ele foi uma pessoa que chegou, assim, com o microfone na cara das pessoas, porque, assim, eu conversando, eu vi pessoas que teciam críticas diretas, abertamente, em nenhum momento eu fui cerceada de gravar, em momento nenhum impediram a gravação de qualquer coisa que eu fosse produzir. Em momento algum me questionaram enquanto eu estava gravando, sabe? Só no dia que eu estava na delegacia, que o cara quis saber. Eu entendo o motivo de se viralizar. Eles se sentem o tempo todo vigiados, você está falando isso daí, não. O que mais? Lá pra cima, como começa lá? Eu quero ver o começo da thread. Deixa eu ver. Falou o cara que se falar a fralda de bebê no outro dia, aparece no Facebook um tanto de comercial. Mas ok. Não, não, pera, 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 pera. Ô, calma, calma, Belas. Mas, ó, uma coisa, uma coisa que me pegou, que a Ana me deu um toque muito interessante. A 150 coisas. Ela, eu estava falando, às vezes tinha alguns lugares muito sujos na rua, assim. Tipo, lixo. Papel, lixo. Lixos, assim. Mosquito, às vezes, barata. Sei. E eu falei pra ela, nossa, podia ter uma coleta de lixo melhor aqui, né? Ela virou e falou assim pra mim, é que você é um burguesinho de merda, né? Que você vai em qualquer periferia de São Paulo. É isso. De qualquer periferia do Brasil, às vezes não precisa nem estar na periferia. Eu moro na Barra Funda. Embaixo de viaduto na Barra Funda. É isso. Então, tipo assim, no país dos outros parece que choca, porque no nosso a gente está acostumado. Então, o Brasil não tem sanção, o Brasil não tem embargo, o Brasil não tem nada disso. E a gente tem, sei lá, não lembro a proporção certa, mas 20, 30% de pessoas em segurança alimentar. Em Cuba. Não tem isso. Então, é o que ele mostra... Então, é um conceito de liberdade, é um conceito de... Eles enxergam o mundo de maneira diferente, sabe? É uma coisa que eu tentei muito lá entender, que é o modo de pensar deles e eu não consegui. E eu acho que eu nunca vou conseguir. Uma coisa que o Elias me falou que mudou minha cabeça um pouco é essa ideia de liberdade, né? Porque ele fala mais da China, claro, porque é a especialidade dele. E a ideia pro chinês de liberdade realmente é diferente pra gente. Ele não consegue com a nossa cabeça entender liberdade da mesma forma que eles entendem. E pro cubano também, cara. Por mais que a gente tente se colocar... Ah, ele mostrou agora, né? O pessoal na rua e tal. É. Aí... É, deve ser isso, né? Então, tá vendo? Aí é o Capitólio. É um lugar lindo. Tem lugares lindos em Cuba, tem lugares que são mais pobres, tem lugares... Eu passei pelas embaixadas dos países lá, são casas bonitas da antiga burguesia de Cuba. Tem, mas as mansões que eu vi eram embaixadas, sabe? Ou eram órgãos governamentais, essas coisas. Mas é isso, se você quiser fazer um retrato hoje, por exemplo, dos Estados Unidos, as cracolândias dos Estados Unidos, você vai fazer, a gente morando em barraca e tal. Então são recortes. Ele fez um recorte de um ponto de Cuba. Eu fui pra Cuba e eu vivenciei uma coisa. A Laura foi pra Cuba, ela vivenciou outra. O Gaio Fato foi pra Cuba, vivenciou outra. A Rita... É, eu fui pra Cuba, dois anos atrás. Você foi pra Cuba, vivenciou outra. Se a gente for pra Cuba de novo, a gente vai vivenciar outra. Uma coisa que eu não sei se vocês passaram, por exemplo, fui num restaurante pra turista, lá no centro mesmo. Aí foi o banheiro, não tinha papel higiênico. Aí você tem que pedir papel higiênico pro dono, porque ele falou que se deixar lá, os funcionários levam. É, eles têm falta de papel higiênico lá, porque não tem... Eles não fabricam papel higiênico lá, né? Não tem um insumo pra poder produzir. Então, coisas que o embargo parece que não, mas na raiz o embargo ele gera problemas lá na ponta, que é o papel higiênico, às vezes uma escova de dente. Não é que não tem. Tem, mas é pouco. Entendi. Eu consigo explicar, por exemplo, se eu... Não sei, eu acho que daria até pra fazer uma live sobre essa... Pegar a thread e pontuar. E pontuando, pontuando. Porque assim, eu consigo entender esses pontos a partir da história de Cuba e como é que um país que sofre tantos embargos, ele consegue ter problemas tão visíveis. Agora, eu não consigo entender um país em que o capitalismo age abertamente, que é o império, inclusive é o retrato do mundo, que vende e produz coisas como Hollywood, por exemplo. O way of life americano. É, exatamente. Consegue ser um país onde tem pessoas comendo rato. Você joga entrevista na CNN, tem entrevista de crianças falando. Você tem uma população crescente extrema de pessoas sem casa. Você tem pessoas se matando porque não tem acesso à saúde. É, o cara... Um país onde que... Os caras que moram no carro, estacionam um carro que nem funciona mais, compram um carro, uma lata véia, estacionam na rua ali que ele vai morar. Como explicar os Estados Unidos, tendo o poderio e não ter mais uma vez, isso é importante, nada impedindo dele dar certo, por assim dizer, como é que ele produz uma população extremamente desnutrida, como acontece lá, com falta de produtos básicos, como acontece lá. Como que eles conseguem, ao mesmo tempo que a população sofre com isso, fazer um plano em que era gasto mais de 80 milhões para poder prejudicar a Cuba, por exemplo. Sabe? É uma inversão de prioridades. E aí eu chego em uma conclusão, Vilela, que isso não é o capitalismo dando errado. Quando falam que o capitalismo deu certo, eu concordo. O capitalismo dando certo é o que a gente vê. Ele foi produzido e pensado para existirem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso é o sistema dando certo. Agora, se você pensa um modelo que ele tenta e ele tem como intuito construir um novo sistema de produção onde que ele não é baseado no lucro e sim na demanda das pessoas em relação ao que precisam ou o que querem. Enfim, mudar essa lógica de produção. Cara, é simplesmente um passo muito maior do que a gente pode imaginar. Então, eu vejo os Estados Unidos, o Brasil com a Cracolândia um modelo de capitalismo que deram certo. Sem ter empecilho nenhum. Sem ter embargo nenhum. Sem ter nada que impeçam eles de crescerem de uma maneira livre. Sabe? Então, quando eu olho para Porto Príncipe, Haiti, Jamaica e olho para Cuba, eu consigo enxergar dentro de Cuba um modelo que tenta acertar. Apesar. Apesar de várias pessoas. E tem dados para embasar isso. Você compara o IDH, a mortalidade infantil, a idade... É, o que o pessoal crítico fala é que não dá para acreditar porque quem fornece os dados é o próprio governo. Mas aí não dá para acreditar em nenhum governo, então. É, parte disso. E assim, uma thread no Twitter, com todo o respeito ao cara que fez, não o conheço... É, eu falei porque viralizou muito. Sim, sim, mas ele consegue passar talvez a visão que ele quis passar, mas uma thread de Twitter é muito raso para entender Cuba. Olha o tempo que a gente está aqui, a gente não pincelou um milésimo do que precisa ser pontuado para entender Cuba, até porque a gente nem sabe isso, eu muito menos que a Laura. Eu convido as pessoas, é uma publi, mas não é, mas eu convido as pessoas a assistirem os vídeos que eu produzi lá, assistirem os vídeos do Mundo Sem Fim que foram muito completos, que foi o que me despertou interesse em ir para Cuba. A Laura soltou alguns, vai soltar mais. O meu já acabou, foram 13, 14 vídeos, já está tudo no ar. Os seus são quantos vídeos e o que falam nos vídeos? Então, o primeiro foi eu chegando... A primeira... As primeiras coisas que eu tive em Cuba, e aí, uma questão é que eu estava com uma visão extremamente romântica no primeiro dia. Então, ao longo dos vlogs, vocês vão vendo que eu vou me tornando também mais ácida em relação a algumas questões, percebo mais as paradas, mas assim, eu acho que o grande ponto alto é as entrevistas, é uma parada que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque a gente consegue ver mudanças de pensamento, mudanças de ideias, tipo diferentes ideias dentro do... Você conseguiu diferentes visões? E esse choque que a gente tem, igual eu te citei, por exemplo, o Acracolândia, você falou, ah, é um outro modelo de liberdade, eles vêm... Isso é muito real. Como que explica para um cubano que no Brasil, se você não tiver dinheiro, você não estuda? É. Não, é sério, é literalmente isso. Não existe essa realidade. Se você não tiver dinheiro, você não estuda. Isso é extremamente brutal, só que para a gente foi normalizado, isso é tratado como normal. Andar na rua e ter pessoas passando fome é tratado como normal. Foi criado um... Uma galera que, tipo assim, foi criado um senso comum na gente que produz com que a galera normalize o fato de que um grupo de pessoas moram e sejam mortas pela polícia enquanto uma criança que é morta num condomínio não é vista dessa forma. O dia que eu decidi que eu iria me afastar completamente de outros campos que não fossem marxistas nas minhas construções, não de diálogo, porque eu acho que a gente tem que dialogar com todo mundo, foi no dia em que eu entrei para a faculdade. Foi literalmente no dia. Porque eu fui ver como é que era um DCE. Eu nunca militei num DCE. Eu nunca militei num movimento estudantil. Minhas movimentações sempre foram dentro da minha comunidade, em assentamentos também, junto de movimentos sociais. E aí a menina foi fazer uma fala que ela falou assim, não, porque olha só meninas, hoje eu vou fazer uma fala que é revolucionária. E aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, todo homem é estuprador em potencial. Eu fiquei pensando naquilo e eu entendi o que ela quis dizer, porque em potencial todo mundo é qualquer coisa. Só que eu cresci vendo os meninos de onde eu nasci serem tratados como tudo de ruim em potencial. Como bandidos em potencial. Como ladrões em potencial. Então eu levantei. Porque eu, sabe assim, não tem como ser revolucionário esse discurso. Revolucionário vai ser no dia que a gente conseguir ver essas crianças, as pessoas que eram como meus amigos, como médicos em potenciais, professores em potenciais. Como... Porque a gente... Sério, é feito uma estrutura em que a gente normaliza o fato de uma criança com um uniforme ser morta. Quantas vezes indo pra minha escola tinha uma mata do lado que o nome era Bruna? Casos de pessoas mortas lá dentro. E a gente cresceu vendo isso como normal, como liberdade. Liberdade. Na minha cidade, que ela foi pensada pra ser uma... mão de obra, uma cidade dormitória pra Belo Horizonte, é mais caro você entrar dentro da cidade de onde eu moro até o centro da minha cidade do que pra Belo Horizonte. Porque ele foi pensado numa lógica que era pra gente ir trabalhar lá e gastar lá. Era só pra gente ir dormir na nossa cidade. Então, assim, me desculpa se as pessoas que estão assistindo têm uma visão muito romântica de que a gente vive em uma democracia pura, que não existe contradições, mas, sendo bem sincera, eu vejo que a gente vive em uma ditadura que não é explícita, que tem Hollywood, que tem produções que não mostram isso. Se eu fosse fazer uma thread em vários lugares, igual, por exemplo, na Cracolândia que eu fui hoje, no Rio, e mostrasse, eu tenho certeza que uma pessoa que vive em outros países iriam ficar completamente absurdadas. Sabe? A gente se acostumou com o absurdo. Isso é uma coisa que me deixa triste mesmo. Enquanto isso, a China erradicou a fome. Mas é vista como um... Não tem liberdade. É um conceito de democracia. Parece que onde não tem... Se não tem ninguém passando fome é porque não tem liberdade. É muito abstrato esse conceito e o problema é a gente pegar o nosso modelo do que a gente é martelado desde... Cara, a gente aprende que existe uma liberdade de imprensa em um país onde que cinco famílias controla o maior conglomerado de mídias. Como que a gente pode acreditar que existe uma pluralidade no que você assiste, no que você consome, no que você vê? Que não tem interesse. É, acreditar que não existe um interesse por trás. É como eu falei desde o começo. Um político financiado por empresas acredita. E aí, gente, eu tô falando com uma pessoa que votou no Lula e não me arrependo de ter feito campanha com ele. Mas eu falo isso de uma maneira muito lúcida. não tem como a gente esperar, até porque a disputa ali era por governo e não por sistema econômico e também acho que ele não teria o menor interesse de mudar. Mas não tem como a gente acreditar que pessoas financiadas por grupos com interesses que elas vão estar representando o povo. Sabe? 2% da população ou menos, a última estimativa que a gente tinha era 2%, mas eu acredito que seja, sinceramente, até um pouco menor. Mas vou seguir os dados. 2% da população seria ruralista. Eles são 60% das representações. Não faz sentido. Não faz sentido a gente acreditar que a gente está pensando e produzindo de uma maneira livre, de uma maneira que é só a nossa opinião. Quando, vou dar um exemplo muito básico, se eu assisto um jornal em que ele diz que os Estados Unidos invadem, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório, a Palestina. É diferente de você ver essa mesma reportagem sendo noticiada como Estados Unidos ocupa território de conflito na Palestina. você usar o termo ocupação ou invasão, ela já mostra... Porque existe isso. As palavras não estão isentas da ideologia. Nada nosso que a gente vive não tem ideologia. Qual guerra gerou mais mídia nos últimos anos? Nos últimos 10 anos? Acho que agora é da Ucrânia, né? Quantas guerras ocorreram nesses 10 anos? O governo Obama foram mais de 200 bombas sacadas. E isso não aparece. E aí que está o ponto. Seria muito, eu diria até romântico da nossa parte acreditar que o que a gente consome e o que a gente vê e que as nossas opiniões elas brotam do nada. Isso é uma construção. E às vezes de uma maneira que a gente nem consegue perceber. Por exemplo, se eu vou entrevistar uma pessoa, se eu tivesse um podcast. As perguntas que eu faria seriam diferentes das suas. Porque a nossa e isso já é um ponto de vista. Mas qualquer coisa se você colocar uma câmera em Cuba na Ucrânia no Brasil e você apontar pra cá é uma decisão que você tomou. Você poderia ter apontado pra cá. É isso. Essa câmera apontada pra cá já mostra um lado. O problema é que a gente tem uma construção de séculos da câmera apontada só pro mesmo lugar. Exato. E dá pra mentir só contando a verdade. Exatamente. E aí é tido como normal. Você conta o monte de verdade e não conta a verdade principal. E o que a gente tá fazendo aqui eu até um pouco mais que a Laura porque eu sou uma pessoa que eu não me considero eu sou de esquerda obviamente mas eu não me considero comunista porque eu acho que ainda não tenho bagagem entendimento e compreensão necessária para tal. Você é progressista. Eu sou progressista mas eu também não sou social-democrata eu não sei dizer o que eu sou mas eu tô aprendendo. e o que eu quero a minha o meu objetivo aqui é fazer só as pessoas refletirem é só tipo dá um passo pra trás e tenta e tenta tirar a mesma conclusão de novo mas pensando por outros de outras maneiras será que tudo isso não tô falando que tudo que a gente falou que é o correto ou que é o errado vai ouvir vai assistir outros canais mas tenta tenta entender Cuba por um lado diferente do que te contaram a vida inteira as pessoas vão se surpreender leia a história de Cuba entende por que que Cuba chegou a gente tentou aqui da maneira mais resumida possível passar isso mas tenta entender por que que chegou a esse ponto lá em Cuba sabe será que uma ilhazinha do Caribe com tanta gente legal tanta gente que ama o Brasil são tão filha da puta e os caras lá em cima eu morei nos Estados Unidos por sete meses eu não consegui fazer um amigo estadunidense foi lá a trabalho eu fui estudar isso é tratado como lixo você é latino latino e o brasileiro esquece que é latino eu bato muito nessa tecla e você é loirinho olho claro não sei o que e a mesma coisa cara eu só consegui fazer amizade com brasileiro com árabe tinha muito árabe lá são muito gente boa é aliás assistam aí o episódio eu fiz o episódio com o Isinobre cara se eu assisti inteiro assisti inteiro ele fala real de morar fora do país cara falando em Canadá que o Isidu Canadá a gente quando estava em Varadeiro eu fui acusado de roubo por uma canadense sério porque eu pedi para fazer uma mágica para ela teve um show de mágica no resort aí no final eu falei vou aproveitar o gancho e vou fazer mágica para a galera na saída do show e eu ia fazer o anel e eu ia fazer o anel da pessoa desaparecer e ia aparecer no meu chaveiro e aí a hora que eu falei posso fazer uma mágica para você ela meio que assim eu falei para ser o anel para mim meu Deus do céu parecia que eu ia assaltar ela ela começou a falar para o resort inteiro que eu ia assaltar ela então a gente é tratado como lixo então vamos ver tenta se entender mais como latino e entenda que os Estados Unidos não é nosso amigo e nunca vai ser entendeu e Cuba não é nosso inimigo Cuba não é inimigo do Brasil então isso é verdade os caras adoram o Brasil os caras adoram eu chegava lá eles perguntavam de tudo de futebol novela principalmente o tempo todo novela eles sabem tudo de novela você sabia que paladar lá virou sinônimo de restaurante por quê? porque a Regina Duarte em uma novela não lembro que novela que era sim nos anos 90 ou 2000 não sei nos anos 90 tinha um personagem dela que tinha um restaurante que se chamava Paladar e passou em Cuba e aí restaurantes mais chiques em Cuba começaram a se chamar Paladar inclusive o Paladar San Cristóbal que é um restaurante talvez o mais renomado de Cuba que foi onde o Obama já 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 foi Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé eu confundo Beyoncé com a Rihanna ela fica doida da vida a Beyoncé já foi Pepe Mujica já foi lá Mick Jagger já foi lá e a gente foi lá conversou com o dono o cara ali o tempo todo tinha um Paladar San Cristóbal desculpa a ignorância mas lá em Cuba tem shows grandes assim vai banda de rock muito bom muito boa pergunta em 2005 em 2005 o Ald Slave tocou em Cuba caralho numa praça eu visito eu mostro isso em um dos vídeos e eles tocam de graça em Cuba e o Chris Cornell falecido ele fala é uma honra ser a primeira banda de rock americana a tocar em Cuba e tem uma hora que ele até fala assim faz barulho que eu quero que a galera lá da República Dominicana ouça vocês e é um show com tipo 100 mil pessoas 200 mil pessoas de graça numa praça e esse show virou um DVD do Ald Slave é o mais famoso Felipe tem uma parada que você tava falando Rolling Stones também já tocou em Cuba tem um documentário do Rolling Stones em Cuba inclusive você tava falando da influência das novelas brasileiras tem uma também eu descobri isso eu fiquei chocada você também que o termo Nazaré não mais do que as mexicanas e as cubanas é tipo a novela brasileira lá é novela brasileira é tipo muito muito famosa o termo fazer a Nazaré lá significa uma pessoa ser muito má ela fala assim ó fulana tá fazendo a Nazaré ela é muito Nazaré tá Nazaré das ideias eu achei isso fantástico assim conversando então é esse ponto assim e as casas lá são muito parecidas com as nossas por exemplo as casas eu olhava dentro era muito parecida dentro a decoração o rack com a tvzinha em cima o filtrinho de barro com paninho muito parecido com a casa da minha avó um cubano tinha me perguntado o seguinte é verdade parece muito casa mais antiga é ele me perguntou uma coisa que eu achei fascinante ele falou assim lá no Brasil os cafés da manhã tem tanta coisa igual nas novelas que ele funciona na favela eu falei não e ninguém come só apressado pra reunião pega um pouco e ele vai embora meu com aquele café da manhã eu ficaria lá não é assim só até o burguês burguês queria que o meu café da manhã nossa é por isso aquelas novelas que tem Helena quando eu comecei a namorar com a Ana tinha nas duas primeiras semanas eu fazia né amor comprei taça na talk stock enganação cara tá vendo é isso a pessoa cai iludida hoje em dia metade do vídeo nosso em Cuba é um reclamando do outro peidando que horrível e falando em peido ô Leno opa fala aí que o pessoal tá peidando no chat eu só queria falar que vocês tinham perguntado sobre a população de Cuba é 11 milhões e meio atualmente quanto tem em São Paulo não é nem a grande São Paulo é só São Paulo mesmo eu acho que a grande São Paulo é uns 17 milhões e só a São Paulo é uns 11 eu acho que é mais eu acho que deve ter subido mas é mais ou menos isso aí ó a Solange ela tá pedindo aqui vocês podem falar alguma coisa sobre a qualidade da educação em Cuba acho que a Laura sabe falar melhor que eu sobre isso então porque aí de novo contextualizando lembrando o Brasil é um país que a galera fala assim a educação no Brasil é muito sucateada só que de novo as coisas elas estão o mundo que a gente recebe quando a gente nasce ele não veio pronto não é algo natural ele é construído e aí um exemplo muito claro e aí eu vou falar sobre a educação em Cuba que é se a educação do Brasil fosse pública gratuita e de qualidade pra todo mundo não existiria boa parte dos conglomerados de educação porque é simples se você tem se a população tem educação gratuita de qualidade e todo mundo tem acesso não teria por que as pessoas gastarem 40 mil em uma faculdade igual acontece no Brasil em Cuba eles operam fora dessa mercantilização inclusive assim eu fiquei bem chocada quando eu fui ver na livraria e eu vi muitos livros pedagógicos sendo os livros são bem baratos muito baratos e aí a educação em Cuba eu acho que é exemplar pelos modelos e aí tem uma senhora que seria muito massa se você trouxesse que o nome dela é Maria Leite que ela faz um debate sobre a questão da educação em Cuba como que é eu estava falando da formação dos professores desde muito novos os meninos são ensinados eu acho que é meio padrão o salário dos serviços públicos e inclusive está desvalorizando a moeda então eu acredito que nesse momento esteja mais difícil ainda você está em qualquer profissão que não seja ligado ao turismo na ilha esse sufocamento é bizarro e aí essa impressão de que algo tem mudado em Cuba porque a população literalmente tem feito críticas em relação a isso mas é é uma profissão muito bem desculpa te cortar Laura a hora que a gente estava falando também dos prejuízos do governo Trump a gente esqueceu de falar que depois do Trump veio a pandemia e Cuba a principal rendimento econômico de Cuba vem do turismo que acabou na pandemia então no atual momento eles estão numa situação complicada realmente literalmente Trump pandemia e depois o furacão o furacão é é que foi durante a pandemia na real não teve um depois teve depois então assim é um período complicado mas eu estava dizendo sobre a educação em Cuba que eu acho muito muito boa para a gente pensar porque uma vez que a educação é universalizada como pública o cara que é filho do um cara fodão no Estado e no Partido Revolucionário Cubano o Partido Comunista Cubano na verdade ele vai estudar na mesma escola do filho de um camponês então existe uma excelência dentro não é à toa que a galera comenta tanto como que em Cuba os índices de educação são abismais se comparados com outros países da América Latina porque justamente você tem essa ideia de que educação não é uma mercadoria educação é um direito então quando a educação é tratada como direito muda muito a maneira em que ela é encarada pelo próprio governo porque ela não está sendo produzida para gerar um retorno financeiro necessariamente ou de novo formar uma mão de obra qualificada não é isso o intuito é literalmente as pessoas têm direito a ter conhecimento e ter acesso ao conhecimento então eu acho que só isso já é uma mudança muito louca e aí um fato interessante que eu percebi eu não sei se você percebeu é que os prédios mais conservados dentro eu não estou dizendo que todos mas os mais conservados que eu vi eu perguntava ah o que é isso aí diziam ah o que é uma escola e isso me chamou a atenção do tipo assim os prédios em que eles pegavam que estavam em melhores condições eram os que eles faziam escola isso mostra como é que é feita a priorização desses modelos sabe assim entendi vocês não conseguiram fotografar escola hospital eu consegui gravar eu consegui gravar eu consegui gravar eu consegui gravar eu acho no meu também tem uma parte que eu mostro eu acho foto ou vídeo que já foi vídeo ah talvez você vai achar se tiver no celular tem uma câmera aqui em cima dá pra mostrar pelo menos a que eu vi que eu passei do lado e olhei por dentro da janela era muito parecida com uma escola pública brasileira eu lembro do documentário acho que do do Moore lá como chama lá do americano o Roger não o que é Roger Moore o cara que faz documentário lá polêmico lá nos Estados Unidos que ele fez um documentário que era o que os outros países eram melhores do que os Estados Unidos ele vai pra França pra falar da alimentação na escola que é de alta qualidade e vai falar sobre os hospitais o sistema de saúde de Cuba ele mostra na época isso daí Michael Moore uma parada também que me chamou muita atenção é o fato de que as crianças em Cuba todas recebem uniforme todas e é muito bonitinha que é um lencinho tem o lencinho as meninas com uma sainha é muito bonitinho de ver e é muito padronizado todo mundo muito vestido parecido então eu achei muito legal o fato deles ganharem os uniformes o fato dos livros todos serem de graça eles fazem pra se divertir vão pra praia vão pra bar tem muita os bairros tem pessoas até tava conversando com o Ian tem uma pessoa meio que eleita no bairro que cuida da segurança do bairro então se qualquer coisa acontecer ela tem o contato dos outros bairros e ó aconteceu isso aqui todo mundo já fica sabendo uma rede de apoio eu vi muitos monitores nas praças eu não sei se eram professores se eram monitores se eram voluntários mas a noite brinca a turista tudo bem você vê os lugares pra turista mas o povo faz o que? eu vi muito o povo quando eu andava assim na rua coisa que eu a minha família fazia nos anos 90 aqui no Brasil que é botar a cadeira na rua e ficar conversando com o vizinho eu vi uma parada que eu fiquei com raiva mas tem muito show tem muita arte lá também muita arte eu fiquei com raiva inicialmente porque eu fiquei numa casa que o meu quarto era do lado da rua cara duas horas da manhã o pessoal com carro de som sem zoeira ouvindo só reggaeton nossa reggaeton demais lá só Shakira sabe aquela música Shakira com tipos como tu cara simplesmente na rua uma galera sentada e outras dançando assim tipo velho furtado cara tocou muito eu não sei porque que ela estourava lá Anitta eles amam Anitta eles tem um vídeo nosso num restaurante com a hora que a gente tá indo embora ele fala vocês são do Brasil a minha maior fã a minha maior paixão é uma cantora brasileira eu falo qual ele é Anitta porra nossa Shakira tava assim eu decorei a música dela eu falei cara eu vim pra Cuba uma música cubana vocês escutaram mesmo sim quando a gente ia de uma cidade pra outra às vezes de táxi porque é até legal falar a gente queria muito andar lá no transporte público deles de trem viajar de cidade de trem mas eles dão prioridade nos transportes públicos pro cubano porque é muito barato é praticamente de graça eu e a Ana andamos acho que foi dois pesos cada um no lugar que a gente andou porque não tinha como a gente ir embora de lá se não fosse de ônibus que foi um forte que a gente foi visitar e a gente pagou dois pesos no ônibus que é tipo 15 centavos 20 centavos sei lá na conversão é nada ou chegou o cafezinho tem problema no transporte público de Cuba o que? parece muito brasileiro assim no sentido de como falta ônibus tem muita gente aí tem pessoas tem muita pelo menos eles adaptam o caminhão pra virar transporte de pessoas sabe porque eles não tem ônibus muitas vezes no meu vídeo indo pra praia eu mostro isso tipo a gente entrou numa convi não parava de entrar carro de palhaço ou de mágico aqueles carrinhos pequenos começam a sair 15 assistentes eu ouvi tipo assim Guantanamera umas 15 vezes em uma hora Moritias não tocava lá tá ligado? qual que é esse? Moritias legal pra caralho tem muito eles ouvem muito o Buena Vista Social Club e a gente foi com um taxista ele começou a levar a gente todos os dias duas, três vezes pra uma cidade diferente e ele tava ouvindo tipo moda de viola cubana lembra muito música mexicana com música caipira brasileira uma mistura bolerão não é mais pra viola cantar um sertanejo raiz eu senti com algo mexicano mas bem pouco que me lembrou meu avô era violeiro então me lembrou muito meu avô e cara é muito legal tipo o carro eles adaptam os carros então tem tela de LCD no carro no puta carro antigão no puta carro antigão uma telona de LCD o som tourado eles gostam de música lá fizeram um Velozes Furiosos em Havana os caras destruíram aí eles me mostraram tipo aqui foi o lugar onde filmaram Velozes é verdade eles falavam isso pra mim sabia que na quinta vez eu falei sim eu entendi Velozes Furiosos também gravaram que falam que é do Rio mas não foi no Rio como se fosse o Rio eu falei é porque foi na Venezuela não foi eles gravaram Velozes Furiosos que não foi gravado no Rio o personagem é Juan e o outro Ramires os brasileiros o Velozes Furiosos eu parei no Tokyo Drift em Cuba não tem como fazer isso porque é muito diferente as ruas é muito diferente tem cinema também tem cinema nacional em Cuba tem cinema pra crianças que eles chamam de cinemito aí é só filmes infantis aí a galera falando eu adorei aquele filme novo eu qual? eles Shrek legal vocês encontraram o americano mesmo lá? não muito canadense muito canadense muito eles tem algum tipo de incentivo sabe os pacotes de viagem pra canadense é barato e vai muito velho é porque se comparado com outros lugares do Caribe é mais barato eles adoram o canadense adora Havana Havana não Cuba entendi manda aí Lenis vocês meio que já falaram mas só pra apagar a pergunta do gráfica joque aqui ele falou o seguinte de onde surgiram os mitos sobre Cuba quando alguém vai viajar pra Cuba é alertado sobre coisas como não existir internet escassez de papel higiênico não há como usar cartão de crédito e etc a internet é aquilo que eu falei na época eu fui não tinha mesmo era só em hotel em alguns lugares mas isso já mudou e já me falaram mesmo que tem e a internet lá tem dois tipos de internet que é legal falar papel higiênico e o uso de cartão de crédito cartão de crédito o bloqueio atrapalha como assim eu consegui usar o meu Nubank tranquilinho lá mas assim eram umas lojas explicativas mas tipo o Mastercard é isso assim nessa parte atrapalha muitas empresas não vão então o indicado isso não é um mito de fato o indicado é que você troque dinheiro e vá com dinheiro pra Cuba eu não lembro de novo assim todas as críticas que ele citou tirando o papel higiênico que eu considero um item essencial todos esses são améns de consumo mesmo e são mitos que são criados por tudo aquilo que a gente já falou aí celular lá galera todo mundo com celular todo mundo com seu Samsunginho eu fiquei surpresa com isso é eu também eu também criança não vi iPhone iPhone eu não sei se eu não lembro não cheguei a reparar mas a hora que eu comecei a fazer mágica pras crianças eram todas querendo tirar foto eu vi Xiaomi Samsung é Samsung tinha demais muito assim é internet lá tem dois tipos você pode comprar tipo gigas pra usar então eu vou comprar 10 gigas eu tenho essa quantidade de banda pra usar acabou que era o que a gente tinha que ter comprado no começo lá e não comprou porque dava pra usar em viagem vê map e tal a gente se perdeu muito por causa disso mão de vaca é mão de vaca e uma outra e não é caro não é caro não vou lembrar falar mas assim não é caro não é caro pra gente aqui do Brasil é mas pra eles eles compram uma internet que é das praças públicas como assim que aí você compra por hora você acessa então eu tenho 5 horas pra usar de internet e eu posso em qualquer wi-fi público com cartão com login e senha usar e aí eu posso subir vídeo no youtube eu posso subir baixar filme então eles vão pra praça pra baixar tudo no tempo mais rápido possível não vale a pena ter em casa porque é mais caro eles até tem tipo no hostel que eu fiquei tinha e tal mas é assim você tem que ficar pondo crédito e assim o cara tava me explicando que tinha um cabo de fibra que passa pela Flórida e passa tipo a 4km de Cuba alguma coisa assim 10km passa muito próximo de Cuba e os Estados Unidos descobriu que nesse cabeamento que iria pra Cuba tinha peças chinesas alguma coisa assim e proibiu Cuba de usar aquele cabeamento então eu tô explicando muito por cima porque o cara me explicou em espanhol eu também não entendi ele falou então a internet em Cuba era pra estar melhor gastaram dinheiro com essa infraestrutura pra puxar esse cabeamento mas olha que viram que tinha um componente que não era americano no cabeamento lá era chinês eles barraram e Cuba perdeu todo o dinheiro é o contrário que não era chinês era estadunidense isso é eu contei tudo errado não tranquilo gente eu tô com uma ressaca maconha fala a Leirinha não mas só uma coisa porque sobre a pergunta desse porque eu achei uma pergunta muito interessante que ele fala sobre os mitos de onde que surge esses mitos e de onde que vem eu citei pra vocês uma frase que ela é pública ela faz parte de um documento oficial dos Estados Unidos sobre o projeto que eles tinham em relação a Cuba que era basicamente matar a população de inanição até que o governo se torne um governo facilmente derrubado né assim não se sustenta e aí eu quero que vocês façam um exercício terminando essa live pesquisem sobre o que foi o plano Bush o pacote Bush pra Cuba que ele lançou que foi milhões de dólares voltados pra produção cultural e principalmente pra propaganda a gente tá falando de peças publicitárias tá que questionavam e atacavam Cuba então assim parte das questões que você levantou que a pessoa que mandou esse chat são realmente legítimas existe uma questão da internet que tem a ver também com autonomia com soberania Cuba sempre encarou a internet como também um processo de soberania porque quando a internet explode vinha muito essa ideia de nossa finalmente um lugar onde todos possam produzir de maneiras livres e aí a gente vê as últimas eleições por exemplo e a gente vê que não é nada disso muito pelo contrário a gente já teve plebiscito em que a internet foi importante processos de espionagem a presidenta do Brasil foi espionada sabe a gente tem documento também que atesta isso que inclusive o Biden acho que pediu não sei se foi o Biden ou se foi o Obama pediu desculpas acho que foi na época do Obama ou seja isso é reconhecido pelos Estados Unidos como um fato então a questão da internet é também uma questão de soberania e sempre foi encarada dessa maneira obviamente que hoje em dia como tem várias redes sociais e tal eu acredito que o modelo cubano em relação à internet já tenha aberto muito mas para além dessas dificuldades dessas questões Cuba teve que começar um processo da construção da sua própria internet então o Cuba simplesmente não fez igual o Brasil que vamos simplesmente importar internet estadunidense vamos sabe então foi um processo de preservação porque mais uma vez a gente está falando de uma ilha que sofreu atentado terrorista o Fidel sofreu mais de 300 tentativas de assassinato tentativas do presidente da república bomba no charuto veneno tem um cara que ele sabia aquela história ele sabia que um cara queria matá-lo eu vou contar muito resumidamente os caras aqui no chat estão falando que você conta essa história é tudo errado é mas é isso aí você quer ver aí o Yuri Gagarin pegou quer ver alguém falar coisa certa vê a Laura eu estou aqui para causar o cara chegou lá e meio que tinha uma reunião talvez com o Fidel e o Fidel sabia que ele estava armado e que ele queria matar o Fidel e a hora que o cara chegou e foi dar a mão o Fidel tacou-lhe a mão na pistola dele e sacou a pistola do cara então essa é uma das histórias no museu que a gente foi tinha uma maquete de planos terroristas que tinham para matar o Fidel o meu preferido é da espiã e essa mulher é muito bom ver as coisas que ela fala que ela foi contratada para matar o Fidel e ela acaba se apaixonando com ele então ela teve um caso e não matou e ele descobriu antes tipo assim meu Deus imagina é um dos meus casos preferidos gente por favor leiam o livro A Ilha do Fernando Moraes é muito legal para a gente pensar Cuba mais uma vez dentro dessa perspectiva sabe assim de uma outra visão também porque daí a galera consegue consumir esses outros conteúdos que falam sobre o óbvio do tipo nossa Cuba tem problemas mas vocês também conseguem ter uma perspectiva que mostre um outro lado do que gera esses problemas do que você ouviu a vida inteira o pessoal perguntou aqui qual a opinião do povo a atual opinião do povo sobre o Fidel Castro nos dias de hoje boa pergunta eu vou falar o que eu senti você perguntou? perguntei eu tentava perguntar eu não chegava perguntando para todo mundo mas sempre que eu estava em uma conversa eu falava e aí você não começa com essa pergunta exatamente eu senti uma admiração quase que unânime assim por ele ele é visto como uma talvez ele só perde para o José Marti o José Marti ele é completamente assim para mim ele foi a figura que a galera mais expressa de imoração mas o Fidel o busto que vocês falam vê se achou uma estátua para mostrar foto do José Marti é um bigodão assim José Marti uma parada que eu achei incrível é até as pessoas que tem críticas ao governo do Dias Canal eles falam tipo ele não está respeitando o que Fidel começou é verdade é um respeito que eu vi assim eu vi galera condenando por exemplo a gente citou do peblicito que teve sobre o novo código da família o novo estatuto da família eu vi pessoas usando Fidel para defender e pessoas citando Fidel também para criticar então hoje eu vejo ele como um grande totem sabe assim ele dá uma sustentação ainda que não esteja viva ele se tornou de fato um mito dentro do e aí assim a gente não gosta muito do termo mito aqui mas aí no sentido mas no sentido de todo mundo ter uma história ter uma percepção diferente dele mas o que eu senti Vilela é que esse é o José e é uma coisa interessante do Fidel você não vai achar acho que existe um dos isso é muito legal o Fidel antes de morrer antes de morrer o Fidel fez uma lei proibindo que usasse o nome dele e a imagem dele em bustos em praças essas coisas com uma única exceção que é o centro Fidel Castro Russo o que acontece é que o Fidel ele governou boa parte durante um período de muitas críticas e aí as pessoas diziam que existia um personalismo dentro das experiências socialistas personalismo uma idolatria de figuras e aí o Fidel em um dos seus discursos de quatro horas parece suas lives parece suas lives obrigado agora é Fidel me chama de Fidel é você, o Fidel e o Zóio no tempo eu, o Fidel e o Pirula e o Pirula no tempo no tempo e o Ian tá indo nessa agora também é não, o Pirula assistindo o discurso do Fidel falando curto curto mais só uma curiosidade o dia que a gente foi no centro Fidel Castro não, mas os teus vídeos estão longos agora também no dia que a gente estava no centro Fidel Castro tinha um cara do nosso lado cubano acompanhando o guia falando as coisas e toda vez que tinha um discurso do Fidel Castro esse cara eu olhava pra ele ele tava replicando ele sabia de cor praticamente todos os discursos do Fidel daí tem uns mais famosos e quando eram os mais famosos mais infusivos assim eu vi a lágrima caindo do olho dele por exemplo da ONU eu vi uma menina chorando no centro Fidel Castro e uma cubana no caso a minha própria amiga que foi comigo e assim gente a galera falou assim mas você tá levando uma amiga que ela é de esquerda cara ela me fez críticas vocês vão ver na entrevista assim que eu achei todas muito justas mas assim ela não foi uma pessoa como todo mundo esperava acho que todo mundo vai ficar surpreso quando vê a entrevista dela porque ela apontou várias coisas que ela não concorda por exemplo no governo mas ela se diz uma pessoa de esquerda ela gosta muito do Fidel e eu acho que assim ele é uma figura muito forte nesse sentido então assim eu vi uma unanimidade eu não conheci ninguém que não gostasse do Fidel em Cuba mas e uma coisa que é polêmica também e o Che Guevara é a mesma coisa assim no mesmo patamar as pessoas quererem sair é o rosto tem um rosto grande em algum prédio isso daí é interessante porque assim ah mas é o rosto do Che e é o rosto do Camilo não é? sem fuegos será? o presidente da China deu o rosto do Fidel ah é verdade não, não, não era um contorno assim não, ele tá falando da praça da revolução pode ser, pode ser é o Che Guevara e é o Camilo sem fuegos o Camilo o Camilo Camilo sem fuegos que também participou do processo revolucionário junto com o Che com o Fidel eles se conheceram no México e tal Camilo ele é uma figura muito histórica em Cuba também justamente por ele representar o campesinado toda vez que você vê o Camilo ele vai tá com aquele chapéu de palha bem típico e existe ali uma que é o que tá escrito embaixo do daquela grande rosto que a gente vê assim que a galera pensa até que é um santo porque é ele com a baba do chapéu que é sobre um discurso que o Fidel fez e se sentiu inseguro o Fidel tava falando e aí com aquele discurso super encantado no que estava dizendo e aí ele percebia que todo mundo da plateia tava assim que ele foi falar num grupo de campesinos e aí tava todo mundo olhando pra ele assim aí ele vira pro pro Camilo e fala estou aí bem Camilo tipo assim eu tô falando bobagem aí o Camilo fala estás bem Fidel e depois que o Fidel termina o discurso o Camilo faz um discurso que aí sim aquela massa toda se movimenta é esse daí isso é famoso até La Revolucion Siempre que é o do Che e o outro é o do Camilo que tá escrito estás bem Fidel e a propaganda do Viagra tem lá aí que endurecer pelo sempre se o Viagra pega essa frase pra vender ou Luxemburgo também tem que ficar com a pica apontada pro Shell olha que legal sim e esse lugar que tem atrás era um era um espaço que antes era um bairro completamente de elite e aí o que eles fazem eles quando tem um processo de expropriação eles transformam essa área onde que é ali tipo os ministérios pra ter essa ideia de que o que antes era pra poucos agora é pra todo mundo agora duas perguntas que eu acho que vocês vão escutar ou no chat devem ter perguntado também eu acabei não vendo aí Lene mas que é o lance primeiro a galera matou gente pra caramba né fuzilaram e tal e o lance de porque tanta gente foge ou quando esportistas aproveitam que estão em tal país e pedem as ilas e ficam por lá se fosse bom porque não ficam lá entendeu não sei se vocês têm essa resposta também então eu acho eu acho essa uma das perguntas mais interessantes pra gente pensar a primeira ou a segunda a segunda porque a primeira eu acho que eu já esqueci a primeira já assim ó todo o processo histórico mas aí que tá Vilela o que que é uma revolução eu vou te fazer assim a revolução é literalmente uma classe substituindo outro grupo revolução francesa se você pega a revolução francesa a revolução gloriosa que são revoluções burguesas que vai ser um programa especial sobre a revolução francesa revoluções burguesas assim aí como vai ter um programa já vou soltando assim já teve já teve dentro da da historiografia existe um debate sobre o termo já chamar a revolução é dizem que tá errado então falam assim mas ela não foi feita com esse intuito diferente da revolução gloriosa da inglaterra por exemplo mas na prática o que ela fez foi afirmar no fim as consequências que ela teve foi reafirmar esse modelo foi a superação daquela elite que tava posta que era uma elite monárquica e de clero por uma elite burguesa isso é um fato isso é uma consequência do que aconteceu não tô dizendo que o processo foi pensado dessa maneira então assim você pega esses processos de revolução todas ao longo da história obviamente que vão ter grupos de pessoas morrendo porque nenhuma classe abre mão da posição que ela tá é de uma maneira muito confortável ou fácil então assim por favor saiam daí que eu quero ocupar e como que a gente como é que os socialistas veem esses processos e aí a galera pensa que a ideia do comunismo é ter um estado gigantesco não o comunismo enxerga o estado como um aparelho de repressão e ele é um aparelho que hoje ele é movido pela por quem ocupa a posição de poder que é o que a gente chama de burguesia então o que a gente pensa basicamente nossa isso daqui eu vou ser trucidada no twitter mas eu não estou falando para o twitter eu estou falando isso para a galera que é o seu público que é se você vê um grupo de pessoas massacrando numa questão de guerra outras com armas de fogo e tanque de guerra a gente não acredita que a gente vai conseguir derrubar essas pessoas através de pedrada a gente tem que disputar o tanque de guerra então o papel do estado durante esse período que a gente chama de socialismo que é um período de pavimentação para um novo modelo econômico que a gente quer que seja o comunismo ele é um processo que não é pacífico ele é um processo violento como toda revolução na história inclusive as revoluções burguesas que a gente assiste e fala que lindo então o clero e a nobreza resolveram abrir mão e aí começou o processo de industrialização não inclusive de expropriação os revolucionários também foram mortos não é que tipo só os revolucionários mataram eles também foram mortos o grandma o barco foi com sei lá 80 pessoas chegou em Cuba com depois da primeira batalha sobrou 10 15 eu me perdi o que eu ia falar não sei se você vai falar da segunda parte não sim mas é só para concluir essa parte eu ia dizer sobre a questão dos processos revolucionários e como que isso é feito de uma maneira que não é pacífica a galera fala muito sobre a gente discutir expropriação porque eles falam assim mas propriedade privada ela tem que ser respeitada e as pessoas não podem ser retiradas e assim sendo bem sincera eu entendo isso porque isso é causado por uma distorção que as pessoas acreditam que propriedade privada é itens pessoais privados então por isso a ideia de que pessoas querem tirar o seu carro querem tirar o seu lote isso não é um modo um meio de produção porque meio de produção ele reproduz então se você pensa uma fazenda um território que poderia ser uma fábrica ou que é uma fábrica ou principalmente citando o Brasil que é esse país fundiário você pega um latifúndio que poderia ser um lote que produziria alimentos ou enfim substâncias para as pessoas e ele está parado sem nada aí sim a gente está falando ali de algo que é potencialmente um meio de produção e assim só existe capitalismo hoje porque existiu anteriormente uma expropriação das pessoas nos lugares que é onde elas estão então você pensa assim um modelo feudal qual que era a lógica feudal as pessoas trabalhavam no campo plantando colhendo vivendo e davam uma parte para o senhor feudal e como que foi o processo dessas pessoas irem para as fábricas elas foram expropriadas é vaza daí que agora aqui vai virar uma indústria têxtil as pessoas foram empurradas por quê? porque parte do capitalismo precisa de mão de obra e mercado consumidor então essa ideia de que os comunistas querem expropriar queremos mas não é como se isso não tivesse sido feito e não é como se não estivesse pegando de volta o que já aconteceu então assim o que eu vejo é feito todo um alarde em torno de falar assim mas o processo revolucionário foi violento e a minha pergunta é qual o processo revolucionário que aconteceu e que de fato conseguiu causar essa mudança de paradigma real que não tenha sido por meio de processos históricos que envolvem também a disputa entre dois grupos opostos e isso tende a ser violento porque se você vira para um monarca que acha que o estado é ele que ele acha que ele é o sol e fala assim nossa a partir de agora não vai ser mais esse modelo a gente vai produzir arte que não está na igreja arte que não vai só mostrar a monarquia esse processo foi violento você imagina o tanto de privilégio de regalia que essa galera tinha a revolução protestante foi violenta e a gente estava falando de religião a gente estava falando de Deus então não precisa nem ser processo revolucionário e a segunda parte é o lance das pessoas quererem sair eu senti que os jovens são menos apegados ao processo revolucionário que os idosos que viveram o processo eu gostaria tipo assim eu não entendo eu entendo na real essa pergunta porque é divulgado as pessoas que saem e principalmente por causa desse modelo tem olimpíadas você vê muita e aí é um modelo que assim pessoas que são que eram cubanas e vão pra outros países capitalistas elas ganham muita visibilidade na mídia no Brasil mesmo a gente tem essas pessoas apresentadoras de televisão de programa de rádio e baseado no que? no fato de ser traz cubano traz cubano se tiver cubano eu conversei esses dias com uma cubana que faz conteúdo acho que de nutrição no tiktok e assim ela tem exatamente a mesma opinião você consegue achar cubano que fala uma coisa e cubano que fala outra inclusive deve ter gente falando no chat o que esses dois brasileiros que foram uma vez pra Cuba passaram 10 dias lá estão falando estamos falando desses 10 dias que a gente passou lá e do que a gente estudou sobre Cuba a Laura muito mais do que eu só me preparando se você pergunta pra uma pessoa brasileira o que foi pra ela o governo Bolsonaro você vai ver muitas diferenças claro se você perguntar pra mim o que eu achei do governo Bolsonaro vai ser diferente do que você perguntar pra uma pessoa que gostou do governo dele e o mesmo exemplo e aí eu ia falar sobre essa questão da dissidência que eu acho importante eu acho uma pergunta muito legal porque eu tinha essa pergunta e na minha entrevista o primeiro vídeo do meu canal foi por causa do Olavo de Carvalho inclusive eu tinha postado uma foto com o boné cubano e eu não sei o que aconteceu inclusive ele não está assistindo essa live ele nunca mais me criticou enfim mas enfim vou parar mas o que eu ia dizer o que eu ia dizer é o seguinte um ilusionista é um ilusionista e uma youtuber entendeu mas é eu falei que vocês não iam ter colocado youtuber falei vocês mandaram mal pra caramba mas depois depois a galera eles trocaram eles trocaram sei lá eu não posso que eu já tenho 31 caramba ela é muito pedida ela é um article bem da cracolândia eu perdi tudo dissidência dissidência peraí lê lê alguma coisa enquanto isso como diria o João Kleber fui pega de calças curtas agora peraí olha só tem duas perguntas aqui que fogem um pouco do assunto de Cuba vamos continuar no assunto depois a gente o que eu ia dizer é o seguinte é produzido todo dia em vários países essa ideia do sonho americano então você pega o Brasil por exemplo que é um país proporcionalmente muito maior que Cuba e o número de pessoas que vão daqui pra lá é gigantesco qualquer lugar qualquer lugar no mundo isso acontece é o lugar lá de Minas que os caras foram quase todo mundo pra lá é famoso governador governador Valadares que a galera chama de governador pode ser pode ser Valadólares porque é tipo a população então por exemplo é maior o índice de lá é maior do que Havana de pessoas que vão pros Estados Unidos só que qual que é a questão e aí isso em Ilha isso acontece muito mais em Ilha o número de pessoas que mudam que migram é altíssimo e aí pra além disso mais uma vez existem questões em Cuba 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 vive uma guerra midiática também então um menino que é cubano que nasce em Cuba que cresce em Cuba desde cedo ele é exposto e vê eles tem acesso por exemplo a uma entrevista de cubanos dissidentes então se pra eles é falado que nossa aqui é muito melhor e tal eles tendem a acreditar que é possível também existir assim como a gente consegue convencer de que os Estados Unidos é uma maravilha baseado em filmes em novelas isso é produzido em escala mundial não é só no Brasil então a explicação do porquê que migram tantas pessoas pra Cuba é porque de Cuba pros Estados Unidos primeiro porque existe uma política que incentiva isso você vai pra lá você já ganha seu negócio de cidadania então isso já é uma automática isso só pra cubanos lembrando já existiu já existiu uma política ainda mais forte que foi a política em que médicos e pessoas que eram consideradas mão de obra qualificada eles recebiam auxílio então existe toda uma construção aí auxílio que eu tô falando aqui antes que as pessoas falaram ah é um bolso da família não era isso eu tô querendo dizer um auxílio moradia um auxílio alimentação que era o que as pessoas recebiam pra depois não falarem que eu tô dando informação errada e então existe uma construção histórica também que faz com que as pessoas migram em cuba é isso assim não existe uma explicação mágica do porquê disso ah mas pessoas vão em botes salva vidas tá mas as pessoas atravessam o deserto do méxico pra ser barrado em porta de um muro e o méxico é capitalista e também assim por causa dessa aí de novo entra os bloqueios não tem como falar de cuba sem falar dos bloqueios isso é uma questão a gente tava falando sobre a unificação o povo de cuba quando você quando os estados unidos estrangula a cuba com os embargos só pra eu poder concluir essa parte porque senão eu vou perder o raciocínio que eu tava falando da unificação da moeda isso gerou e aí é uma questão crítica né eu não vou entrar muito em detalhes mas vocês vão ver isso nas entrevistas com os cubanos que eu acho que o cubano são pessoas mais nem sei se o termo é qualificada né mas enfim eles experienciam na própria pele essa questão da unificação da moeda e isso também gera isso gera essa questão da necessidade de buscar dólar buscar moeda fora porque não tem entrada em cuba de via comercial normal vem por via do turismo e tem acesso a outros bens de consumo assim que são mais caros então é isso assim a questão da migração de cuba pros estados unidos é alta como em toda parte do mundo tem mercado negro lá vocês souberam desse tipo de coisas que entram meio por fora sim me ofereceram droga algumas vezes mas além de droga tipo produtos que algumas vezes não que droga Felipe a gente andava a galera me via tatuada assim eu andava os caras táxi 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 você não precisa falar só pisca com o olho você aceitou ou não 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 lá se você é pego o que é mesmo a legislação lá é pesada ah é brabo você não pode fumar um não não assim eu não sei se você se eu fosse pego com um como é que seria é na rua talvez mas assim não é permitido não é permitido como não é permitido tá fala Lenis ó é o Elton ele perguntou aqui quantos não é é um nome mais enrolado um pouquinho eu fiquei com medo de falar por ser pegadinha é assim você tá ligado né porque é o Simas Simas o Fih Simas Simas Turbo Tomás Turban ele já caiu várias dessas aí o Elton perguntou aqui quantos podcasts tem em Cuba pô como é que eu vou ter essa informação mano eu não faço a menor ideia caraca mano mas a gente viu muito tiktoker lá né eu não sei quantos 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 que tem no Brasil eu não sei quantos podcasts tem no meu país eu não sei quantos podcasts tem nesse bairro agora tiktoker eu sei que tem muito é porque as meninas da frente que ficavam lá ouvindo música cara elas ficavam fazendo dancinha do tiktok não tipo a gente via nas praças as vezes as pessoas com tripé e fazendo tipo movimentos de ensinando exercícios físicos tipo yoga na frente de um celular e pra outras pessoas então eu vi uma menina tem produção de podcast não sei mas tem produção de conteúdo online lá assim eu lembrei uma parada que eu uma menina que ela produzia conteúdo mas assim tinha 100 pessoas mais ou menos que via não era um canal grande mas que ela produzia conteúdo explicando se eu não me engano era italiano cara em Cuba e aí ela produzia um conteúdo eu queria achar isso depois mas enfim eu sei que existe mas eu não sei nem quantos que tem no Brasil eu vou saber eu não sei nem país em um parei no no semáforo o cara veio com o microfone no posto pra abastecer o cara falou só um minutinho eu tô terminando meu podcast e já abastecei o cara porque é assim cara todo mundo quantas pessoas que vieram aqui que falavam eu tô começando meu podcast eu já tive você já foi lá exatamente cara todo mundo fala fala Lenis agora tem aqui duas perguntas que não tem muito a ver com Cuba a primeira sobre México o Renato pediu pra Laura comentar sobre uma imagem dela que foi usada pra fake news nas eleições ah é? ai tantas imagens minhas que foram usadas mensagem assim? então é mais de novo é de novo essa ideia de que a gente vive num negocinho que você pode que você pode debater conversar ou ter ideias diferentes não e esse caso daí meu Deus foi um caso eu não entendi nada falaram usaram foto sua e falaram que era Suzana não deixa eu explicar o contexto porque assim eu tava bom que a gente voltou no Olavo voltou no Olavo de Carvalho ah vamos lá o que que tem o Olavo? não deixa eu contar tá eu surgi na internet já por causa disso assim eu tinha um twitter que ele tinha um número razoável isso porque eu ficava comentando questão de política de história enfim e aí eu postei uma foto com o boneco urbano e eu não sei porque o negócio viralizou acho que era porque eu tava bonita eu acho que era o ângulo do negócio era só o boneco urbano normal aquele verde com uma estrela entendi aí ele viralizou foi parar naquelas páginas tipo ai o socialista de iphone e tal e aí foi parar na página do Olavo de Carvalho e aí veio muita gente mandando mensagem que ele comentou a foto não ele tipo compartilhou com alguma coisa tipo ai nossa essas patricinhas e sendo bem sincera foi muito massa pra mim porque veio gente fazer perguntas que meus amigos da escola perguntavam sobre Cuba e aí eu falei cara eu estudo sobre isso eu posso falar sobre isso eu tenho um amigo cubano que é o Michael que tava fazendo o doutorado dele aqui e aí meu pai falou olha por que você não chama ele e grava alguma coisa pro Twitter e aí eu falei pro pessoal do Twitter gente olha mandem as dúvidas vocês podem xingar podem falar o que vocês quiserem mas se vocês tiverem dúvidas mesmo assim querem saber de um cubano que tem uma visão diferente da maioria que tá no Brasil no caso assim que tem visibilidade na mídia me manda e as pessoas começaram e o negócio foi ganhando força à medida que eu falei cara não vai ter como postar isso em tweets a ideia do canal era literalmente postar só esse vídeo pra poder tirar as dúvidas das pessoas porque eu vi meus amigos ali falei caraca mano essas perguntas são dúvidas que eu tinha que eu tenho que amigos meus tem e aí eu selecionei as que mais repetiam e falei pro meu colega assim olha pode falar o que você quiser e aí ele foi foi respondendo e a entrevista deu super certo e o canal começou a crescer foi a partir disso e a galera pediu outros temas e aí eu comecei a produzir conteúdo foi assim e aí então eu já surjo na internet por meio de ataque entendi só que quando eu começo a usar alguns desenhos infantis que não foram criados com o intuito marxista nem nada disso mas eu usava eles como exemplos porque era literalmente eu tentava fazer mais ou menos o que eu converso com meus amigos e as dúvidas que a gente tem pegaram um vídeo pornográfico de uma menina ruiva e subiram assim quem vê o vídeo sabe que não tem nada a ver comigo era uma moça mais velha ela tinha muita tatuagem no corpo eu não tenho nenhuma mas enfim soltaram isso principalmente no whatsapp e tinham colocado num site pornográfico eu acordei e assim a minha dame tava cheia de gente falando é tava tipo Laura Sabino e isso rodou assim chegou no meu pai sabe chegou na minha família foi muito complicado assim tipo a galera da faculdade e então esses tipos de ataques invasão na Twitch invasão no Youtube tudo isso é parte do cotidiano do tipo de conteúdo que eu produzo sendo mulher porque eu sei que tem essa questão também assim que a galera pega mais pesado no tipo de conteúdo assim a minha sorte dessa fake news de vídeo pornográfico é que eles tiraram rápido o vídeo do A e saiu na imprensa então foi divulgado em vários sites grandes como fake news do tipo influenciadoras porque a menina era muito diferente de mim assim tinha o cabelo da cor do meu enfim e aí eu consegui contornar em relação a isso e comecei eu falei cara então agora eu vou começar a produzir conteúdo porque se eu não tô fazendo eu tô comentando aqui no meu Twitter pessoal e no meu Instagram pessoal eu vou se eles estão com raiva assim de mim vou produzir conteúdo eu já tinha visto o vídeo da Sabrina Fernandes que é uma outra é uma mulher que eu admiro muito que ela eu diria que ela pavimentou assim a estrada pros influenciadores marxistas enfim e aí eu decidi construir e assim sempre foi muito presente esse tipo de fake news a do Olavo foi a mais galera direta fica falando assim você gosta de relembrar essa coisa do Olavo sua mágoa tá viva sim é uma diferença do Olavo de Carvalho mas enfim essa daí foi uma foi uma reunião que a gente fez o cara coloca a câmera em mim ela fala e os caras colocam a câmera em mim valeu já vai ficar pouquinho tempo aqui já só de sacaneando e essa daí o que foi então mas essa daí foi o encontro que eu tive com o Lula que foi durante o período das eleições eu fui chamada pra entrevistar ele eu fui chamada pra entrevistar eram vários influenciadores chamaram eu Luíde ah antes da eleição é não período das eleições foi um período ah eu lembro disso pra Brasília foram vários influenciadores assim e a Lida também nem que foi a Janja que deu uma organizada nessa questão né não sei se nesse caso foi mas assim eu lembro que eram vários jornalistas e influenciadores e aí você tinha o lugar você fazia a pergunta e saia aí eu tirei essa foto com ele ele tá aí simplesmente meteram uma Suzane e vão ele tá rostinho colado aí falou o que pra você aí não a barba feitinha a barba feitinha devia estar cheirosa assim cheirosão e a Janja provavelmente do lado então você tá falando besteira não cara mas não tem nada a ver com a Suzane você tá querendo dizer que o Lula ficaria feliz e empolgado com uma assassina de paz aí você tá falando você tá atacando o governo aí peraí 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 mas é você só eu ah tá porque agora eu fiquei na dúvida nossa cara não não é Suzane não tem nada a ver né com ela então nessa daí eles tamparam essa versão que vocês pegaram aquela outra lá então essa versão que vocês pegaram eles arriscaram eles pegaram a foto sua e colocaram o rosto dela eles botaram o rosto dela então é esse tipo de coisa que a gente passa cara imagina agora imagina agora com 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 as inteligências artificiais o tanto que a gente não vai sofrer com essas coisas eu fico pensando nisso em relação ao vídeo a gente não mas você que é mulher e dá mais a cara tapa eu fico pensando em relação ao vídeo se fosse hoje em dia isso acontecer não seria muito difícil pra mim cara porque assim poderiam pegar um corpo parecido tipo porque foram meio burros assim pensaram no cabelo e tal mas poderiam ter perdido mais tempo o rosto é sabe é mais parecido que aparece no meio de relance cara hoje em dia esquece é muito baixo esquece daqui pra frente é até voz né eu vi a entrevista voz os cara pega e faz o Lula e o Bolsonaro cantando evidências juntos sabe eu falei a minha mulher recebe uns vídeos meus lá já tô falando você receber uns vídeos é tudo realidade como que é artificial paralela inteligência artificial né coloca o meu rosto onde não deveriam fala Lina deve ser o Paquito que faz isso é ó e aí agora tem uma pergunta aqui pro Felipe ele é o Henrique pediu pra você falar sobre a sua retirada do vídeo lá do Flow ah pô legal cara obrigado por ter perguntado você chegou a falar disso já depois eu falei porque eu fui no logo na sequência eu fui no podcast do do Rafa Bittencourt Amplifica que é do grupo Flow que é do grupo lá né e eu expliquei pra ele o motivo e foi a primeira vez que eu recebi uma chuva de DMs só pra dar o contexto vai 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 vou aproveitar só pra dar o contexto foi aquele episódio do Monarque sendo defendendo a criação do partido nazista lá e eu não pedi pra tirar de imediato não eu esperei o Monarque se pronunciar primeiro porque eu tava do tipo não ele vai falar que não gente não foi isso que eu quis dizer calma lá desculpa não sei o que lá só que ele o vídeo que ele fez na sequência ele dobrou a aposta e aí eu na minha talvez não é ingenuidade a palavra na minha o que tinha ao meu alcance que eu poderia fazer para pressionar o grupo Flow não o Igor não queria prejudicar Vênus não queria prejudicar ninguém eu tenho tem gente muito querida que trabalha no Flow principalmente o Rafa Bittencourt Sacani enfim eu queria fazer algo para pressionar o Flow para que o Flow fizesse alguma coisa a respeito do que o Monarque andava dizendo e a maneira que eu encontrei de pressionar foi pedir para tirar assim como outras pessoas pediram eu hoje com as informações que eu tenho eu não sei se eu faria da mesma maneira talvez eu faria diferente mas dois anos depois um ano e meio depois é muito fácil de falar a hora que você está ele estava no furacão eu sei o Igor sofreu muito com isso e eu sinto muito gosto do Igor acho que ele está bravo comigo até hoje mas é o que tinha ao meu alcance e eu senti que algo precisava ser feito e o que eu tinha ao meu alcance era protestar dessa forma pedindo nossa o Flow perdeu muito com o episódio do Barbieri saindo não, não perdeu mas o conjunto das pessoas pedindo ao mesmo tempo deu um recado e hoje o Monarque se afundou da maneira que nem os aliados dele conseguem mais defender o cara o cara chegar ao ponto de falar que ele só não foi preso porque a Rússia e a China não querem você não sabe é um bagulho surreal você não pode falar eu tenho dó você não sabe se é verdade você não sabe se o Putin você não sabe eu não sei eu não sei então por isso eu vou mas assim as vezes eu juro ele fala que a China não deixa a China não tem não é de interesse da China e da Rússia que ele seja preso agora e assim eu vou confessar vou falar uma real aqui que tem gente vai me chamar de hipócrita eu acho que o Monarque ele se perdeu no personagem porque ele começou com as loucuras dele acho que ele não pensa essa parada e ele é muito louco mas ele começou a ver que era uma ala extremista era a única ala que tava batendo palma pra ele e ele foi ele foi guiando pra aquela ala que ele não era por essência e hoje ele acabou se tornando infelizmente na minha opinião então eu acho muito triste eu não eu tive contato com o Monarque uma vez foi ao vivo lá no podcast mas eu converso com amigos que eram amigos dele e a galera fica tipo triste do que do que precisou acontecer do que está acontecendo e assim me arrependo de ter tirado o episódio não não me arrependo sinceramente não me arrependo fechou galera é o seguinte estamos chegando ao final eu acho que agora é a hora de vocês pensarem tudo foi falado tem algum ponto que querem fechar falar dos canais de vocês mas vamos preparando já pra meio que fechar o assunto tem mais alguma coisa sobre o assunto Lênis? não aqui foi então fique à vontade aí pra meio que costurar faltou alguma foto algum vídeo e fechar o assunto aí vou deixar a Laura falar primeiro porque eu vou encerrar com uma bizarricinha cara que eu prometi mas não cai o canal pela sua bizarrice basicamente uma despedida tá bom é uns considerações finais seria? é tá ou alguma coisa que faltou falar faltou alguma coisa que eu queria falar tá eu tô pensando aqui porque eu tinha tanta coisa alguma coisa algum tema alguma coisa que faltou não assim eu primeiro lugar eu agradeço muito obrigado porque feliz pra caramba foi massa a conversa de verdade assim tipo a galera nossa me falou de jeito que eu falei caraca velho eu vou ser trucidada por ele ah não por mim não pelo chat pelo comentário já não sei mas eu nunca aconteceu e nunca vai acontecer então é é interessante quando a gente pensa aí de novo vou terminar minha fala então falando sobre ideologia a gente pensa que o mundo ele as paradas que a gente vê hoje no mundo que a gente vive eles aconteceram de maneira biológica natural a parte da história sem ter participação nenhuma de ideologias mas isso já é um véu ideológico você acreditar que as decisões tomadas e que os pensamentos que a gente tem eles são construídos de maneira neutra puras e é uma grande maneira da gente se iludir então a gente constrói muito essa barreira de acreditar que não aqui é uma liberdade aqui a gente vive de x maneira então vamos engolir todos esses processos e a gente não consegue ver eles como construções históricas então o convite que eu quero fazer é se você é uma pessoa que eu sei que tem gente que já está completamente ali extremista em relação às coisas mas se alguma coisa nessa conversa te chamou a atenção se você acha que alguma coisa dessa conversa te fez ver um ponto de vista que você não tinha visto antes procure se informar sobre isso procure ver as críticas que são feitas sabe assim uma parada para mim que é muito interessante que é eu cresci dentro de uma casa de esquerda durante um período da minha adolescência eu me vi como uma pessoa que reproduzia discurso liberal eu me tornei liberal durante um período da minha adolescência e o motivo que eu me tornei por um curto período de tempo uma pessoa liberal é porque eu olhava para a esquerda e eu via como uma galera que queria permanência como assim que dizia o seguinte esse é o máximo que a gente conseguiu alcançar porque era uma geração que viu a queda do muro de Berlim que viu a queda das experiências socialistas que viu ali o ápice dessa propaganda ante os modelos que eram possíveis então eu falava assim olha o que é possível é isso é a conciliação e vamos tentar dentro disso social democracia é tipo vamos tentar melhorar mas sem resolver e aí o que me fez me entender como marxista foi quando eu na verdade assim falando da direita e aí quando eu olhava para a direita eles falavam que era contra tudo isso que estava aí sabe eu nunca fui bolsonarista mas era um discurso já de um passo a mais de criticar o sistema em abstrato porque eles são parte do sistema a gente vive no sistema capitalista então uma ideologia que defende o capitalismo não tem como ser antissistêmica mas existe essa embalagem de que olha só a gente está colocando o dedo na ferida e a gente está querendo mudanças e aí quando eu descobri o marxismo eu entendi que o fruto das críticas que eu tinha o fruto dos questionamentos e das questões eram muito mais embaixo o rolê é muito mais fundo é muito mais profundo e não existe explicação simples para problemas que são complexos não existe solução individual para um problema que ele é coletivo e que ele é estrutural então por favor conheçam o meu canal conheçam outros canais também que debatam o tema e expandam a visão que vocês têm em relação a alguns temas se a novela que você consome se o jornal que você consome se os veículos de comunicação de jornalismo colocam apenas uma narrativa e aí usando o termo narrativa do jeito que vocês gostam só contam essa versão então talvez não tenha como o que eles defendem ser antissistêmico se você vê movimentos sociais sendo chamados de vândalos de criminosos de provavelmente quem está com o microfone na mão quem está com os veículos de comunicação em massa tem ideologia alinhada a isso então a solução não vai vir deles a solução vai vir de outro lugar e aí o que eu estou propondo hoje é conheçam esses outros lugares conheçam as outras propostas conheçam as outras mas Laura você acha que que tem gente que está disposto eu eu acredito que tem mas parece que uma parcela tão pequena de gente que está disposto a ouvir e mudar de ideia vocês não sabem eu fico tão chateado com isso parece que a pessoa está aqui ou está ali e fala não, fala aí mas ela não está realmente afim então tem eu acho que tem uma parcela da população que sim mas tem outra que não não tem aqui eu fico feliz pra caramba quando cara eu vim com todo o preconceito e faz muito sentido o que a pessoa falou eu acho muito legal isso mas como você vê isso assim como eu disse no lugar onde eu cresci que eu estou eu lido com pessoas que votaram no Bolsonaro que gostam do Bolsonaro eu estou citando o Bolsonaro porque ele é uma referência de uma série de políticas que veio atual mas eu não estou falando personalizadamente dele mas eu falo enquanto ideologia mesmo enquanto as vezes sem nem perceber mas e aí a gente tem cozinha solidária lá na minha que na verdade não é uma cozinha solidária é uma cozinha popular porque a cozinha solidária agora é do MTST né que tem só esse mas é cozinha popular comunitária pros meninos porque o que acontece na minha comunidade tem muitos meninos que vão pra escola pra comer então de segunda a sexta eles comem na escola e sábado e domingo eles ficavam sem então a gente abria no sábado e domingo e aí dava alimentação pro pessoal a gente tem um projeto de moda que é o Refavelar um salve pras meninas do Refavelar inclusive que é um projeto de moda periférica as meninas estão produzindo peças de roupas pra ser vendidas na própria comunidade a gente tem o cursinho popular que graças a Deus vai sair um cursinho popular que vai sair do papel esse mês se tudo der certo assim tipo é um sonho mesmo assim isso desbancado como? cara então boa parte disso era em ai vaquinha coletiva vamos construindo assim aos pouquinhos nesse último ano o Thiago fez um vídeo pra gente muito maravilhoso que ajudou a furar ainda mais essa bolha mas é basicamente de doação e também por ser um projeto coletivo as pessoas vão qual o Thiago? Santinelli? Santinelli ah tá mas a galera vai sabe assim por exemplo e isso é uma parada muito louca basicamente a maior parte das construções que são coletivas as pessoas se esforçam de uma maneira absurda então quando tinha eventos lá na Ocupa Curumim que era uma ocupação cultural que a gente tinha que era um espaço que antes era público então a gente cresceu indo lá pra pegar biscoitos de maisena cesta básica e ai uma hora o poder público abandonou aquele espaço e o que que o pessoal fez? começou a ir pra lá o pessoal que já dava oficina também e outros que não davam e começou a oferecer oficina também de segunda a sexta mesmo sem ter ali a chancela da prefeitura e foi virando uma coisa gigante com eventos com atividades com oficinas pros meninos até que começou durante o período eleitoral rolar tipo boatos sobre a gente e depois em uma situação muito estranha pegou fogo o lugar onde a gente guardava o material dos professores pegou fogo e tipo uma hora depois a prefeitura já tava lá tirando os escombros enfim não teve nem como fazer perícia mas as pessoas iam por conta própria então ai nossa esse mês eu tenho 80 reais vamos comprar a cesta básica esse mês assim é muito espontânea essas questões agora que a gente tá fazendo realmente um espaço nosso alugado agora a gente vai ter bancar financeiramente até agora 100% do dinheiro tá vindo de doação né a gente tá terminando o site que é cursinhoneves.com onde vai ser colocado toda a prestação de contas e também todas as atividades que estão sendo ministradas lá e que estão sendo feitas enfim foi um período grande de obras de obra física no caso pedreiro então o que eu ia dizer é só existe uma saída que é coletiva porque se a gente não tem os meios de comunicação a gente não tem os meios de produção e a gente não o que a gente tem é a gente o que nos torna iguais é o fato de todos sermos explorados em alguma medida existe uma diferença entre o tipo de exploração entre o modelo dessa exploração existem nuances também determinados grupos são mais explorados mas todos nós estamos debaixo desse grande chapéu que é o capitalismo tomando remédio pra conseguir trabalhar é sabe assim vivendo a base e a galera de antidepressivo isso eu que sou como é que fala perdi a palavra agora é privilegiado privilegiado tem que tomar remédio pra trabalhar é porque o termo privilégio eu acho que hoje em dia ela é usada de uma maneira muito ruim é tipo homem é privilegiado por não ser estuprado na rua poxa isso é um direito isso não é privilégio a nossa luta é pra expandir isso pra que todas as pessoas possam andar na rua sem medo eu tenho um teto eu sou privilegiado não é básico mas isso é o básico sabe mas enfim não vou entrar muito nisso porque eu já conversei muito sobre isso em outros programas mas o que eu ia dizer é todos estamos debaixo desse grande guarda-chuva e em alguma maneira isso atinge a sua vida seja na questão da sua expectativa da sua vida de vencer na vida ser atrelado somente na acumulação de dinheiro e acumulação de bens sabe e aí você se torna aquele ratinho correndo na rodinha não é possível que a vida do ser humano que a gente esteja nesse mundo e a nossa existência tem que ser baseada somente em gerar lucro pra alguém e produzir e acumular coisas sabe se a gente não se a humanidade não conseguir pensar algo pra além disso e aí do ponto de vista assim prático o planeta não tem mais tempo a partir de 2030 a gente os danos causados na natureza eles vão se tornar irreparáveis não significa que vai acontecer o apocalipse a partir disso mas isso significa que a gente já não consegue prever o que vai acontecer assim tipo de catástrofe a gente já alterou o planeta de tal medida que vai se tornar impossível o planeta não aguenta mais tanto tempo assim desse modelo econômico desse sistema econômico e assim uma só pra concluir uma parada que o capitalismo nos tirou e que eu acho muito pautável e muito visto por filmes quem gosta de cultura pop é que você pega o período há muitos anos atrás o sonho da galera quando falava de futuro era carros voadores era todo mundo de prata as produções culturais geravam em torno desse futuro hoje em dia o que a gente vê a gente vê somente futuro de apocalipse zumbi distopia eles conseguiram e aí quando eu falo eles eu tô falando de uma maneira abstrata não tô falando que existe um grupinho que fica vamos planejar não é o modelo econômico mesmo produziu na gente a tirada da capacidade de sonhar de sonhar um futuro melhor então todo mundo tá correndo atrás do agora porque o que a gente tem é literalmente a fé de que é possível somente o que é agora porque a gente não sabe como vai ser nosso futuro a gente não consegue produzir um futuro bonito então assim e olha o tanto que a gente conseguiu a humanidade conseguiu construir de tecnologias novas a galera fala tanto de socialista de iphone mas veja bem a questão não é você usar iphone é o modelo de produção que o iphone é feito você comprar um celular pra que daqui dois anos ele se torne obsoleto obsoleto sabe assim é uma parada completamente fabricada e a gente vive num período em que tem inteligência artificial a gente tem máquinas completamente produtivas conseguem fazer sabe assim fazer um trabalho mecanizado sabe o que a gente deveria estar pensando em nossa que ótimo isso é mais tempo de descanso pra gente e a gente está vendo em meu deus o que vai ser de agora pra frente porque é isso porque as tecnologias produzidas no nosso sistema eles não são feitos pra melhorar a vida da humanidade eles são feitos pra gerar lucro então é essa a lógica que a gente quer mudar enfim gostaria de agradecer o convite de estar aqui obrigado demais muito bom contigo barbiar eu trouxe um um negócio aqui caraca mano falei que ele ia fazer não que eu queria mostrar pra você mas não é presente que eu só tenho essa caralho que bonitona olha quem está estampado o que que é é a nota de peso e uma moeda de peso com o rosto do Tchê tá cadê a moeda aqui como chama essa moeda essa do Tchê eu acho que é de 3 pesos a nota a moeda eu não sei de quanto que é e isso foram presentes que cubanos deram pra gente lá de regalo é regalo regalitos você consegue ver de quanto é essa é de 3 3 também 3 também as duas de 3 e as duas valem não presente nada ele só quis exibir a nota exatamente obrigado demais deixa eu perguntar tem um alquinho em gel fácil tem alguém tem tem porque eu peguei no dinheiro agora eu vou precisar só dar uma pra mostrar um negócio final aqui tinha né não é lá atrás ó não precisa ser em gel também se tiver só álcool não é esse daqui não cadê não isso é meu Deus tem um pouquinho de álcool em gel será que tem deixa eu só dar uma uma limpadinha na mão tá porque a gente vai brincar com com agulha antes de terminar beleza tipo mas você né não se você quiser pode ser você também não tem água tem a Laura também ela falou até aqui que é um lance de voodoo de acupuntura cara antigamente eu fazia com a de acupuntura eu não consigo nem assistir jogos mortais aquela cena que cai naquela piscina de e a galera eu não entendi qualquer ligação de voodoo com acupuntura voodoo é uma acupuntura wireless é tão simples não é é um wi-fi é a pessoa faz aqui a pessoa sente lá é uma acupuntura wireless essa agulha aqui é agulha usada na anestesia de parto anestesia hack que eles chamam né e é a maior agulha da medicina mano Vilela nossa tem uma câmera aqui em cima tira o bolo aqui né traumas eu te queria vamos lá dá pra ver aí ó fala para pra mim Vilela para não não sai fora mano vira um pouquinho a mão porque eu acho que a sua mão tá cobrindo aí eu vou mostrar bem daqui a pouco tá a parte que eu mais gosto disso daqui é quando tira não é quando eu viro a mão ai caramba e você consegue ver agora eu não consigo ganhar tá muito mal cara só uma pontinha aaaah 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 eu tô vendo cara dá pra ver na câmera aí ai cara lembro de Alice Vilela olha ai 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 Deus esqueceu de mim hoje tá não 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 é ah tá pense que você ia bater a mão assim não não ai também caraca faz assim com o dedo uma pincinha só uma pincinha não vou tirar não você não vai tirar você só vai segurar não não só segura Laura Laura quebra essa eu não vou fazer isso cara só segura só segura só segura só segura não precisa puxar ai meu Deus e aí mais pra frente tá preso mesmo? tá eu tô chocada o mais legal nem uma gota de sangue absolutamente nada quando o socialismo for legalizado a gente vai proibir cenas como essa será o começo cara e não dói? não dô nada? fala a verdade dói 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 mas é é uma espécie de cara de enfrentamento do medo controle enfrentamento do medo é mesmo? eu gosto de fazer tipo montanha russa sabe? na hora que você termina você fala caralho consegui tá doendo não ó uma pontinha de sangue aqui só mas é só pra ele perdeu o movimento na mão obrigado gente ô Lênia é contigo aí agora você fala assim pra que isso? sei lá mas foi legal não foi? a reação de vocês canal tudo Felipe Barbieri youtube, tiktok parou com o podcast mesmo parei, parei por que cara? porque tem pessoas mais capacitadas do que eu pra isso deixa só na mágica você tava animadasso tava, tava mas aí eu peguei covid aí eu fiquei dois meses sem postar a hora que eu voltei aí eu voltei fazendo o mês do rock aí enterrou de vez né? ninguém quer ver rock é rock morreu inclusive o Guns N' Roses lançou uma música nova chama Perhaps e é muito legal ouçam lançou clipe é o primeiro clipe que o Guns lança desde 1993 cara e é com o Slash, o Duff e tal então ouçam e mês que vem eles vão lançar outro eles tão num processo de lançar músicas novas teu canal? por que que eu tô falando de Guns N' Roses? é quando o socialismo for é Laura Sabino é My Laura porque eu era criança quando eu fiz eu era adolescente aí eu criei isso senhorita Laura oh my god eu meti com um H no final era isso cara ah tipo My Laura é aí só que enfim Laura Sabino vocês me acham de todos acertos fechou Lenny é contigo aí é isso deixando claro que ele já é comunista porque é Lenin Lenin não brincadeira brincadeira é Lenin no caminho eles falam assim nossa mas ele se chama Lenin eu disse não é do Lenin Kravitz é Anselmo ele nem tem cara de Anselmo já nem tem mais cara de Lenin Kravitz agora é seu Jorge seu Jorge bom é isso aí galera se você chegou até aqui não deu like ainda corre que ainda dá tempo aproveita e se inscreve no canal torne-se membro ativa o sininho para receber as notificações e se você agora é a pergunta você prestou atenção no papo? eu prestei o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Disco Ayala Disco Ayala cara você desenterrolado escreva um Disco Ayala maravilhoso essa história valeu gente valeu gente obrigado Vilela pelo espaço valeu gente valeu Mano não pede para tirar o vídeo aqui depois obrigado Laura eu não tenho os obsessores e aí não pede para tirar o vídeo aqui depois A CIDADE NO BRASIL